Música Alô amigos da Imagem TV, alô você que se liga conosco Nem laje-se em Santa Catarina e em todo o Brasil Estamos no Teu Vida ao vivo no dia em que o Estádio Vidal Ramos completa 60 anos de história Internacional e Porto é o jogo que complementa a primeira rodada do segundo turno do Campeonato Catarinense da Série B A rodada é esta que começou ontem Com a vitória do Tubarão em cima do Canoinhas por 1 a 0 Tivemos hoje Camboriú 1, Guarali 1, Concórdia e Caçadorense 1 a 1 Bolivianal venceu o Ercílio por 3 a 2 Agora meus amigos é hora do Internacional enfrentar o Porto Aqui no Teu Vida quando o Internacional nesse momento todo de branco Entra no gramado, o Colorado sempre é bom lembrar Ele já está no quadrangular porque ele foi o campeão Do primeiro turno do Campeonato Catarinense da Série B Internou gramado, todo de branco E nós vamos com o Naco.com E a escalação do Esporte Clube Internacional Alô Naco Daqui a pouco pinta a equipe Do Porto No jogo do primeiro turno lá em Porto União Internacional Venceu por 3 a 0 Internacional todo de branco Definido com Pablo, Tony, Plínio, Vitor Hugo e Guilherme Chipote, Dantas, Kilder e Odemagro, Brazão e Alê Diga! Ok, agora sim né Ah, beleza Tivemos um problema técnico aqui mas já resolvido A equipe do Internacional já no gramado né Bozando aqui pra galera da imprensa Já definida pelo técnico Nazareno Silva E a equipe do Canaã também definida Do Porto vem aí hein Vamos então A confirmação do Internacional E com a numeração Vamos lá então Naco Ok, a equipe do Colorado Vem a campo nesta noite Começando hoje O retorno do campeonato Catarenense da Série B O Inter Que na quarta-feira Foi campeão do turno O time do Internacional escalado Pelo técnico Nazareno Silva Com a número 1 Pablo sempre ele Com a número 2 Tony 3 para Plínio 4 para Vitor Hugo 5 para Ivelton José Ivelton É um chipote homem de Deus É, mas a pessoa me passou aqui Não passou os apelidos né É, chipote É, não me passou apelido 5 6 para Guilherme 7 para Emerson 8 para Marcelo 9 para Brasão 10 para Ildemar E com a número 11 Alexandre Ou seja Ale Menezes Repetindo a equipe Vamos lá então No pique Pablo, Tony 2, Prínio 3, Vitor Hugo 4, Guilherme Meia Dúzia Meio campo Chipote 5, Dantas 7, Kilder 8 E o Ildemar 10 na frente Brasão 9, Ale 11 Os times perfilados Vamos para a execução do Ildo Nacional E do Ildo do Estado E nós vamos no pique Como a definição A escalação da equipe Do Porto de Porto de União Ainaco 1 para Douglas 2 para Sérgio 3 para Igor 4 para Dinei 5 para Rafael 6 para Cristiano 7, Alan 8 para Adriano 9, Djalma 10 para Dudu Fechando a equipe do Porto 11 para Tarle Tarle T-R-A-R-L-E Tarle Muito bem Vamos só A equipe do técnico Olha só Canaã Canaã Já que o Repetindo a equipe do Porto aí Armindo 1, Douglas 2, Sérgio 3, Igor 4, Dinei 5, Rafael 6, Cristiano 7 para Alan 8 para Adriano 9, Djalma 10 para Dudu E 11 para Tarle O 8 também conhecido como Sabiá Adriano, Sabiá O jogador do Porto Porto que no último jogo perdeu lá em Tubarão 4 a 0 O time do Porto Está neste momento sendo executado o hino nacional E nós vamos já aproveitar para definição Informação do trio da arbitragem para o jogo Desta noite Edson da Silva apita com Mayra Americano Labs E o Sandro da Silva Rocha Lembrando que o Edson da Silva Ele apitou o jogo do internacional lá na cidade de Tubarão Na última No último final de semana Ele tem 27 anos É professor de educação física nação em Presente Getúlio E é filiado à liga de Itajaí Ele já apitou dois jogos no internacional neste campeonato Apitou o Guarani 0 e Internacional 2 Na terceira rodada E apitou o Ercílio Luz 0 e Internacional 1 Na oitava rodada Portanto é o terceiro jogo do árbitro Edson da Silva No Internacional Eu arrisco dizer o seguinte Pouco mais de mil pessoas aqui no estádio Até o horário não foi aquilo que O horário também Talvez não atraiu alguns torcedores E também a equipe do Porto A equipe do Porto que não faz um bom campeonato Então com certeza O pessoal vem para ver o Internacional É claro Mas pouco mais de mil pessoas aí Eu arrisco Pouco mais de mil pagantes Vamos colocar assim É mesmo porque o Internacional Conseguiu já o título do primeiro turno E agora joga de sangue doce Mas é importante que o Colorado também conquiste o retorno Para levar mais de um ponto Já tem um ponto ele De modificação para o quadrangular Seria interessante levantar o título do retorno também Podemos ouvir o Nazareno? Vamos lá Podemos ouvir o técnico Nazareno? Fica à vontade Professor Nazareno Primeiro quero te cumprimentar pelo primeiro turno A equipe conseguiu já o primeiro objetivo alcançado E nesta semana Hoje começa o retorno E nesta semana Me parece que o Bahia Alguns jogadores Não fazem mais parte do elenco Pelo menos essa informação que o Armindo me passou Como é que está essa situação? Se houve ou não houve Dispensa de alguns atletas Como é que vem a equipe para esse segundo turno E para o quadrangular final do campeonato, professor? A gente vai agradecer Muito obrigado Foi uma conquista bastante difícil Gente que trabalhou aqui dia a dia A gente viu o quanto foi lutado por esse grupo de jogador Para atingir o objetivo E com relação a dispensa O Bahia Ele já não está aqui desde o começo Ele está emprestado no Juventus e Seara Então não procede essa informação com dispensa Não houve nenhum dispensa Não houve nenhum tipo de dispensa O jogador citado já não está aqui conosco Foi emprestado lá para ganhar mais experiência Para ganhar mais espaço Para estar por lá Agora algumas situações Que nós vamos proceder durante o segundo turno Ainda estão em processo de avaliação Nós temos uma ideia aí De uma reformulação De algumas situações que vão ocorrer Mas é paulatinamente Não é uma sangria só não Fez hoje algumas alterações Você colocou novamente o Demar na equipe Enfim, dando mais uma oportunidade Os atletas comandados pelo professor Nazareno Eles não têm o que reclamar As oportunidades são dadas pelo professor Aí vale do atleta corresponder, né Nazareno? Com certeza A gente acredita sempre no atleta Nós temos um relacionamento de confiança O Demar, desde a saída do Léo Era a primeira opção Ele sabe que ficou aquém Daquilo que precisava ter feito Então está recebendo mais oportunidade Mas nós temos um estilo de jogo Nós somos a única equipe Que tem dois centroavantes de área E centroavante de área precisa de bola Só que tem umas pessoas que acham Que tem que ter dois centroavantes de área E jogar igual o Barcelona Não dá Se o centroavante de área não receber bola Para brigar com a zaga Ele vai brigar o que? No soco? Então nós temos o nosso estilo de jogo Que tem que ser respeitado Porque os adversários respeitaram Respeitaram e provou Que foi um estilo vencedor Se o Magalha vem aí, não? Olha, eu não tenho nada De novo, se for começar Como foi lá atrás O menino aquele do Yarley O não sei o que Eu não sei Tem muito fantasma em Lages Tá certo Minuto de silêncio agora aí, Armindo Essa do FamaGalha aí Essa aí é tua, né? Exatamente Essa aí é tua Ninguém falou em FamaGalha O que estou no FamaGalha Foi você e o Márcio Santos Exatamente Aí você tem que aguentar E aí nós vamos provar Que nós vamos provar Que nós se arrasamos Agora é o seguinte Agora se ele joga com dois centroavantes O centroavante não recebe bola Como ele admitiu Então ele tem que contratar É verdade A não ser que ele esteja satisfeito Com o time do jeito que está, né? É, mas eu Pelo que eu senti ali Vem aí, viu? Vem, vem contratação aí A gente conversa E ao mesmo tempo Tá olhando ali Ó a torcida aí, ó A galera aí, ó Com a auxiliar aqui O povo é Torcedor é complicado, né? Não tem jeito, né? O torcedor é Olha aí, elogiando a menina Vamos então para o começo do jogo Aquilo que eu vi da saída Será da equipe Do Porto Teu vida que hoje Completa 60 anos de história Internacional todo de branco Porto todo de azul O Edson da Silva Tá lá consultando o seu relógio Acho que teremos um minuto de silêncio Não, não tem nada de um minuto de silêncio E a bola rola Mexe nela O time do Porto Começa o jogo É a primeira rodada Do retorno da Série B Do campeonato catarelense A bola foi jogada Para o Marcelo Kilder Na direita Tá aí o brasão Limpou pelo meio Chega a Cristiano Faz o corte A média vai intermediar Tom de cabeça Empurra a bola Entrada grande A área Marcelo Kilder E o Demar Empurra para o brasão Tem condições Vai chegar primeiro ali O Jaguero Igor Luta contra o brasão Por baixo O brasão Toca na bola E ela sai E agremesso para a equipe Topo no campo de defesa Primeiros movimentos para você Ligado na imagem TV Diga Torcedor aqui Eu passei agora O lado do torcedor Ele olhou para auxiliar E gritou o seguinte Valeu meu vinte pila Torcedor é engraçado O Amaira Americano Lopes Lábes Está lá Está lá correndo Pela Pela arquibancada Descoberta Acompanhando o ataque Do internacional Brasão Vale para o Ale Recolhe para ele Na esquerda agora Entrega da bola para Guilherme Recolheu Guilherme Arrubou para a cruzada Puxou para o meio Arrubou Pé direito Meteu curtinho Sombra com o Ale Tentou bater Volta para ele Luta Lema para o fundo Preparou Meteu para o Brasão De cabeça Chega Tira do Igor Ficou Está parado O jogo Ele marcou um toque Ali Marcou um toque É para a defesa Do Porto É verdade Marcou um toque Não se entenderam Ali os dois jogadores Do internacional Mas o internacional Já começou com tudo Esse início de partida Já gostei da movimentação Do Brasão Está fim de jogo Olha o Inter Zero a zero Aí o goleiro Douglas Mete para o campo de ataque Sobe Prínio Toca de cabeça Tira Volta a bola Marcelo Kilder Esse é Guilherme Dernação subindo Boa metida É para o Ildemar Recolheu Foi para o chão É falta Marcada É falta para o Colorado E ali a chance Do cruzamento Do lado esquerdo O campo de ataque Primeiro bom momento De cruzamento Para o time Colorado Na bola parada Inaco É verdade Está ali o próprio Ildemar Na frente da bola Está certo Lembrando que Vem aí também Para o dia 15 Já está em condições De jogo Maguila Informação Para o nosso Torcedor Está lá Ildemar Não está dando Para ver aqui A camisa dele Mas é É o Ildemar Está na bola É o Ildemar Da cobrança Vai o Ildemar É com o pé Direito Aperda os dois Homens da barreira Acompanha aí Ildemar Autorizado Partiu Para a bola Levantou De cabeça Da trás Reggio Faz o golpe De cabeça E tira Volta a bola Com o Rafael Não tinha ninguém Lá do porto Do campo de ataque Então ele retoma Para o Internacional E abre da canhota Entregando para Ildemar 0 a 0 Estamos com 3 minutos No primeiro tempo Este aí é o Guilherme Camisa número 7 O Mar O Dantas Emerson Dantas Que fez o gol Salvador Contra a Caçadorense No meio de semana Gol que deu o título Do turno Para o Internacional A Caçadorense Que apronta hoje A Caçadorense Foi lá em Concórdia E empatou com o Concórdia 1 a 1 É, mas daí dá pra ver Que não era tão ruim Assim como eu estava falando Melhorou o time da Caçadorense É, melhorou Contratou alguns jogadores E também Aí técnico novo Por isso que nós também Temos que repensar Pelo menos os dois atletas Aí, né Agora impressionante Como a arbitragem daquele jogo Não colocou na súmula Um atraso da Caçadorense Pro jogo, né E a ausência dela Na execução dos índios Tem que ser punido Pela federação Pois é, não vai ser Porque não será punido Porque não está na súmula Não consta nada na súmula O que consta na súmula Na verdade Foi um lance ali Do Gima Camisa 11 Da Caçadorense Que teria dado um chute Um chute no pé Do árbitro do jogo Neste caso No final do jogo Aí ele está ralado, né Armindo, aí neste caso O árbitro teria que ser Chamado a atenção Pela federação, né Armindo Exatamente Todo mundo viu aí, né É, o pessoal O pessoal estava conosco Aí na imagem, né A bola fica com o time Do Porto Retoma a bola Olha o Benezes Dá-lhe para Guilherme Chega Rafael do lance Está valendo A bola foi jogada Aqui na direita Sérgio Vem carregando Todo de azul O Porto lançamento Na ponta direita Tem condições Vem carregando por ali O Alan Na ponta direita Vitor Hugo está Na marcação Descola o cruzamento Mete para a área De cabeça Chega cortando Bem colocado por ali O Plínio É o primeiro escanteio Do jogo E é para o time do Porto Aí na cor É verdade O primeiro escanteio Do jogo E justamente Lá pelo lado direito Em favor da equipe do Porto Zero a zero Até aqui Se assanha a equipe do Porto Aliás o Porto Neste segundo turno Vem como franca tirador A única oportunidade De chegar No quadrangular final É ganhando O retorno Bola para a área No primeiro pau Fechado O quarto efeito Brasão vem lutar Aqui atrás E ele chega Na vontade Pega a bola Corre pela meia Arrumou o Brasão A torcida gosta Dantas Abriu a bola com o Guilherme Internacional Subindo pelo campo de ataque Era o número 7 O Dantas Abre pelo meio Bola a bola Marcelo 15 Arrumou Bateu em cima No jogador da equipe do Porto Era o O Dinei Bola fica lá pela meia Esquerda Allen Empurra a bola pela ponta Vem chegando o Porto Príncipe chega na cobertura Do Charley Levantou de cabeça O quarto efeito Dantas Aliás o Tone Chegou que subiu e tirou Marcelo Kilderná De medida Pé alto Do jogador Allen E a falta Para o time do Internacional Grande abraço Lá para o Ricardo E no Brasão Eles são matadores Ale e Brasão Ele está dizendo aqui Diz ainda que o Inter Não precisa de fumagare Nem de ar E o Internacional Precisa de meio campo De qualidade O nome de peso Falta muito meio de campo No Internacional Se bota um cara bom Que faça a bola chegar No Alem Belezes E também no Brasão Está dizendo ele aqui O Ricardo É mas vem alguém aí E você sabe Alguém vai ter que vir E você sabe De quem eu estou falando Na verdade Você sabe Você que não quer falar De quem O cara que está sendo Sondado Jogou no Corinthians Foi falado Foi falado aí Foi falado aí também No Thomas Não sei até que ponto Adiantaram ou não As conversações com o Thomas Que jogou aqui O ano passado Na Série C É mas eu acho Que precisa de alguém Um pouquinho melhor Que o Thomas Eu acho que é esse cara Que você sabe Quem é também Pois é Mas não é Não tem nada confirmado Ainda foi apenas Olha o Inter Olha o Inter Ale Ale por Brasão Foge pela ponta esquerda Bola comprida Protege o serro E a bola vai Pela liga de fundo É tiro de meta Apenas para o Douglas E a galera gostou Tanto gostou Que aplaudiu É verdade Na boa jogada Ali do Ale Menezes Que já vem jogando Está recuperando O seu melhor Jogou bem na quarta-feira Olha o Inter de novo Olha o Inter de novo Está bem o Internacional Bola bola na ponta Marcelo Kider Vira para o meio Olha a chance O Demar BOL 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 E o Demar Camisa Número 10 Há 7 minutos No primeiro tempo A chegada Do número 10 Ali Na entrada Da grande área Bola do pé Rasterinho No canto No capricho E a bola vai Para o fundo Do poço do Douglas E a rede do Porto Balança Balança Pula feito Doido Torcedor do Internacional Foi ele E o Demar Camisa 10 1 Para o Internacional 0 0 Porto De Galanaco O detalhe deste gol Foi o seguinte Armindo A jogada Lá pelo lado direito O cruzamento Está certo? E aí aquela deixa Aquela deixa Que eu chuto E com tranquilidade Ele teve tempo De escolher o canto De primeira No canto esquerdo Do goleirão Da equipe do Douglas Da equipe do Porto Está aí Olha pelo desânimo Dos jogadores do Porto Antônio Armindo Vem mais por aí Pode apostar E o torcedor Gostou E esse jogador Precisava realmente Desse gol A gente está falando Tanto aí Do meio campo Do camisa 10 Quem sabe De repente O rapaz E o Demar Adquire confiança E aí consegue Desenvolver O seu melhor futebol Se ele está aqui Também Porque tem qualidade É verdade E você pode notar Nesses primeiros Oito minutos Do jogo Que o Internacional Parece que pela primeira Fez desse campeonato Literalmente Coloca a bola no chão Exatamente Está jogando Com a bola no chão Por isso Que começam a surgir As principais oportunidades As grandes chances Como foi agora Com o Ildemar É isso aí Sabe o que é Armindo Isso aí É questão de treinamento Conversar O professor conversa Olha aquilo que aconteceu Na quarta Não pode mais se repetir Bola alçada Na área de zagueiro Direto para o centroavante E é isso que tem que acontecer Bola no chão É bola no chão Foi o que aconteceu No jogo passado Que o pessoal falou Que nós aqui da Imagem TV Nós somos Tínhamos bola de cristal Que a coisa tinha que ser Por baixo E aí aconteceu Quando a gente falou isso O Inter botou a bola por baixo Fez o gol com 47 minutos Certo? Mesmo porque é bom Lembrar o seguinte Aquele velho ditado Da onde que vem o couro Você sabe Naco? Como é que é? Da onde é que vem o couro? Rapaz Não vem da vaca? Ah Então Você já viu alguma vaca Voando por aí não? Não Então O gado de couro O gado de bola No gramado Rolando né? É verdade No chão né? Só quando dá um Twitter Aí sim Elas voam Ah pois é Aí sim Nove minutos A revista conosco Temos que Conversar Porque Para que a gente Consegue trazer o Claudio De volta né? É verdade Ele não é um dos melhores Na minha opinião É o melhor que tem Ele é bom pra caramba E um gentleman né? Opa Cara super gente Bom abraço pro Claudio Lá da revista expressiva Paulo Domingo verde e amarelo Lá vem o brasão Lá pela esquerda E ele chegou cometendo falta O jogo parou Não é verdade Mas com o impedimento Estava Ah tá bom Dez minutos Tá certo Naco Volta o Porto Esse é o Alan Camisando por o 7 O Porto vem manobrando Aqui pelo campo de ataque Solto na direita O Sérgio Recorre Caminha o Cristiano Entrega pro Alan E o Demar vai Ali na dividida Toma a bola dele Entrega para Chipote Dali Para o Guilherme Chipote Abre na direita Bom abertura pro Tony Recorre Tony Atrás está o Plínio Placar de 0 a 0 11 minutos agora Primeiro tempo Aliás 1 a 0 Para o Internacional E o Demar aos 7 Esse é Guilherme Vem trazendo pro Colorado O Dantas Lutou o Dantas Perdeu pro Charlie Vai recuperar aqui Na saída de bola O time do Internacional Na lateral A ser cobrada pelo Camisa meia doce A Guilherme Marcelo Dantas Aliás Émero São Dantas E o Demar Volta a bola com o Guilherme Completamente inteiro Pra você aí O Zagueiro central O Plínio Agora é Tony Armindo Décimo jogo Do Inter do Campeonato E o décimo jogo Do Plínio Diga Vale lembrar Olha que finta Depois desse lance Eu falo Que beleza Guilherme no meio Era para o Ale Era para o Prole Volta a bola Número 7 Número Dantas Tony Importou o Brasão Do jeito que ele gosta Virou pro gol Agora o goleiro O goleiro bem colocado Esse goleiro aí Fez ótimas defesas No jogo contra o Tubarão No meio de semana Inaco É agora ele estava bem colocado No chute do Brasão Teve dificuldade no domínio Mas virou É o que ele gosta mais de fazer Clareou a chuta Centravante é assim Senão não tem jeito de fazer Aí vai uma sugestão Da equipe de esportes Da Imagem TV No caso Essa é um pneu minha Na verdade Antônio Armindo Eu acho que o horário 5 horas da tarde Estaria de bom tamanho O início da partida Aí o Internacional Bola com o Ale Ale entregando a bola Para o jogador do Internacional Que era o Tony Aqui pela esquerda Bola volta com o Chipote Chipote entregando a bola Onde está colocado E o Demar vira Bola com o Tony Ele domina pela ponta esquerda Tony Tony pode tocar com o Guilherme Ele domina Prende a bola Rola no meio Esse é o Brasão A bola bate no Brasão Recupera por ali O camisa Nobre de Jamba Curtinho entregando Para o Rafael Que joga na meia esquerda A bola com o Dudu Vem trazendo o porto Todo de azul A bola foi enfiada Lá na frente Era para o Lijalma O quarto efeito do Prínio A bola corre Aqui na dividida E aí Para quem? Para o Internacional Resultados desta primeira rodada Ontem Tubarão 1 Canoinhas 0 Hoje Camboriú 1 Guarali 1 Concorde em casa Ficou no empate Com a Caçadorense 1 a 1 E o Bolivianal Venceu o Ercílio 3 a 2 E aqui vem Marcelo Kilder Vem pro meio Não foi marcada a falta Em cima do Marcelo Kilder Oi Ele perdeu o equilíbrio Na verdade Ele não ouve a falta Foi aqui na minha frente Agora o Canoinhas Vou te contar uma coisa Só ganhou do Inter Canoinhas É sim Só ganhou do Inter E o próximo aniversário Do Internacional Domingo lá em Canoinhas Tem que ir lá e ganhar Lá no Ditão Faz barulho A torcida Fúria Jovem Pabllo Rolando a bola Pro Plínio Na direita Toca mais adiante Este é o Tony Recebe o Tony Completamente livre Dá uma esticada Aqui no lado esquerdo Onde está colocado o Guilherme Placar de 1 a 0 14 minutos já Neste primeiro tempo Está aí o Guilherme Internacional Colocando literalmente A bola no chão E o Demar É lançado pela canhota Abrazão pelo meio Ali também E o Demar Vai no fundo Vai no fundo Rolou não Jogou pelo alto Vai correr o Alê Não vai alcançar Vai chegar lá O jogador Internacional E a bola saiu E a Mayra Marca lateral Para a equipe Do Porto Aqui no campo de defesa 14 minutos Placar de 1 a 0 Você está na imagem TV O seu canal na web Lembrando que este É o sexto jogo Do Internacional Aqui no Tio Vida Internacional Tem uma Uma média De público pagante Fabulosa 2.150 pagantes Por jogo Bola vem para a área Prínio Zagueiro chega ali Antecipa-se bem Mete para fora Arrebessu É para a equipe No Porto Aqui na direita Prepare-se o Sérgio Para a cobrança Mete na ponta direita Bola com o Charlie Joga na área Pablo Tranquilo Pablo Décimo jogo No Internacional E o décimo jogo dele Com a camisa Estou colorando Aliás Pablo Tony Prínio E Ale Menezes Os únicos que jogaram Todas as partidas Brasão corre atrás da bola Toma a bola Ainda Brasão O Ale no meio Brasão Rodou o Ale E agora Limpou o Ale Vai perder o gol Voltou a bola Quase que dá certo Mas não deu O que aconteceu O Internacional perde O segundo gol Inacreditável Naco Olha aqui Bela jogada do Brasão O Ale Agora Achou muito fácil Sabe aquela história O Ale Menezes Tinha que marcar o gol Não é só Estava ele o gol Fiz dominar Perder o equilíbrio E aí a equipe do Porto Se recupera Olha o Inter Ale pega a bola Internacional vem de novo Ficou caído lá O jogador do Porto E a falta é marcada Por um time de Porto União Tempo do jogo Dezesseis etapas Inicial Placar de 1 a 0 Ganha o Inter Gol marcado Pelo Hildemar Camisa número 10 O cara que faz gol No Inter de Porto Alegre Que já fez gols No Inter de Porto Alegre Não pode dar um gol desse Não Ah não pode Ali tem que ser Mas eu tenho a impressão Que o Brasão largou a bola Nas costas dele Não largou De frente para o gol Eu acho que ele escorregou Na hora que ele poderia Fazer o passe Ele era Marcelo Kidd Que estava na bola O detalhe foi o seguinte Ele tentou dominar A bola Quando ele foi dominar Ela fugiu um pouco Do pé de apoio dele E aí ele perdeu o equilíbrio Um abraço lá para o Rodrigão Para o Ricardo Para o Sandro Que está Curtindo a imagem TV Galera toda ligada conosco Está aí o Ale Menezes Foi só na bola O Charlie Fica a bola com a equipe do Porto Rebateu em todo mundo Rafael domina Joga mais adiante Está solidário ali O camisa número 9 Samia Completamente solidário O camisa número 7 Ele prende a bola Gira no meio Camisa meia dúzia Está aí o Cristiano Volta a bola Dudu Arrubou E aí ele foi derrubado Pelo Chipote a falta É ali Praticamente dentro Da meia lua Na grande área É uma falta perigosa Contra o Internacional Pabllo Que tomou apenas Três gols Nesse campeonato Em Onaco É verdade né Três gols Defesa menos vazada Do campeonato É do Internacional Não tem o que falar né Armindo Nove jogos Não é só três gols Aí dispensa comentários né Ajeitando a bola O Dudu Camisa 10 Um abraço Para o Vilmar Para o Ricardo Alexandre E a falta É para o Porto Prefare-se Dudu Para a cobrança Muito obrigado Para você que participa Do futebol Da Imagem TV Barreira formada Goleiro Pabllo Do canto direito Dudu na bola Com a caiotinha Placar é do Internacional 1 a 0 Gol do Hilderman Camisa 10 Cada barreira Voltou para ele E a bola sai Peladinho de fundo Não bateu em ninguém É apenas tiro De meta Para o goleiro Pabllo Do Internacional Ele pensou agora Nessa falta ali Olha O que ele pensou Nem ele entende né Eu acho que Eu acho que temos aqui Mais ou menos mil pessoas No estádio hein Naco Calculo mil e duzentos Por aí né É mil e duzentos Calculo mil e duzentos Né Agora a gente tem que analisar Também Antônio Almeida Não é questão só do horário É o início do retorno Olha que bola Bola para o Tony Invadiu pela direita O Brazão no meio Ali no meio O Tony bateu para o gol Não Tony Agora sim a jogada Era rasteira No meio da área Para o Brazão Para o Alê Ele se precipitou E mandou pela linha de fundo Que chance Perdeu o Internacional Num ótimo contra-gol Pernaco É verdade né A bela jogada Mais uma lá pelo lado direito O caminho ali Agora como você disse Tinha que ter tocado Rolado para o Brazão Ou para o Alê Menezes Que não gostaram Nada nada De ele ter batido direto Internacional Olha meus amigos Pelos jogos que eu vi Do Internacional Este está sendo melhor Hein Naco É que está surgindo As oportunidades É e a bola está rolando Onde tem que rolar No gramado É na verdade Antônio Almeida A bola forçada na área Só no momento da falta Aí não tem como Ela não ser colocada Dentro da grande área Mas a equipe do Internacional Está tentando chegar A meta do gol Valeu um bom jogo hein É com a bola no chão É ganha de 1 a 0 Já perdeu duas grandes chances Já para liquidar o jogo No primeiro tempo Daí o Internacional Pelo lado esquerdo Que passagem E o Demar vai para o fundo A letra na área Brasão É ali que o braço Se perde Marcelo não entra Na grande área E daí ele foi derrubado Ali tem o cruzamento O Prínio Jamais se encaminhando Para a grande área O Vitor Hugo também É um escanteio Aberto para o time Do Internacional A falta em cima do Ildemar Camisa 10 hein E o cartão não saiu Não saiu o cartão E está bem no jogo O Demar Fez agora duas fintas Para cima do adversário Falta nele O Brasão queria essa bola Mas ele está chamando A responsabilidade Estou gostando do Demar Até aqui pelo menos E ali me parece O que é que está Na cobrança ali O Chipote não É o Marcelo Ah o Marcelo Kilder A falta foi nele Ele mesmo que cobra A falta foi no Ildemar A falta foi no Ildemar Perfeito Vai Marcelo Kilder Para a cobrança Dois homens ali Protegendo o canto direito Do Douglas O árbitro Vanato Se empurra Um pega Pega danado Dentro da grande área Vai o Marcelo Levantou Vai atirar De qualquer maneira O Charlie Camisa O 8 vai buscar lá Que é o Dudu A bola saiu A Mari está marcando O lateral Para a equipe do Porto Já não dormiu No número 7 Coitado deste Alain também Sozinho no ataque Pouca coisa Dá para fazer Olha eu joguei futebol E vou dizer uma coisa Para você Não vai aguentar O segundo tempo Ficar correndo Para lá e para cá Este aí É o Guilherme Mete a bola Com o Tony Tony está trabalhando Aqui pelo lado esquerdo Antônio Armin Do detalhe Que a galera Fica sabendo Só Aqui pela imagem TV Olha aqui O pessoal Da Fúria Jovem Você pode olhar Que não tem as bandeiras Pode olhar Que eles estão Sem bandeira A diretoria pediu Para que eles Não utilizassem As bandeiras Porque segundo Informações Alguns torcedores Reclamaram Que a bandeira Acaba atingindo As bandeiras Atrapalham Acaba atingindo Alguns torcedores Essa coisa toda Isso aí acabou Repercutindo muito Nas redes sociais Porque as pessoas Acham que Aquelas bandeiras Da Fúria Jovem Atrapalham As pessoas Querem ver o jogo Sentado Não E aí o pessoal Reclamou bastante Reclamou bastante E aí Vou dar uma sugestão As bandeiras Acabaram sendo vetadas E ninguém vem De bandeira Para cá É uma pena Eu vou dar uma sugestão Antônio Armin Jogo sem bandeira Não, mas coloca Separado então E o Demar E o Demar Quase que vai para o Brasil Não deu certo Volta a bola Tá aí o Guilherme Arrobou Pro Kilder Não tem espaço Cursinho Bola com o Tony Vai com a canhota Tony Que chute perigoso Vai pedalinga de fundo E foi com a perna Que não era boa Aí na cor É verdade Mas tirou tinta Do travessão direito Aqui do goleirão Douglas Da equipe Do Porto O Internacional Que vence por 1 a 0 E convence até aqui É verdade O Paulo já está protestando O povo chato Proibir bandeira É brabo Manda ir em centrar Do pavilhão antigo Arthur Lickman Parabéns pela imagem E som perfeitos Continue assim Paulo Ricardo Acredito que ganhe Alguma coisa assim E aí vai E aquela história Da placa eletrônica Essa placa eletrônica Essa plaqueta eletrônica Na verdade Ela é da federação Não é da liga Não é da fundação Ela é da federação E quando tem jogo em Lages O representante da federação Vem e traz a placa E termina o jogo Ele pega e leva embora Aí leva embora Tá certo Então tá aí É emprestado Pronto É Diga Por isso que a Daiane Se embalanou toda ali Não dá né É Ela tem que fazer um curso Na NASA Pra aprender Não É pura bucha É falta Este aí É o MR São Dantes Tá inteiro No seu vídeo No seu monitor O zagueiro Plínio Plínio entregando a bola Para o Marcelo Kilder Arrancando lá Pela meia direita Tony Para o Marcelo Devolução não dá certo No atalho Chega Cristiano Toca lá na frente Buscando o Alain Toca a bola com o Rafael Abre na direita Olha a corrida Aqui do lateral direito Sérgio Cabelo boicando Vem Sérgio Cercado pelo Guilherme Vamos ver o que ele vai fazer Com a bola Descolou cruzamento Bateu no Guilherme E evitou a saída O goleiro Pablo Goleiro do Internacional Não Evitou nada Tá marcando o escanteio Bandeira Aqui que desdurou E muito protesto Da galera O Sandro da Silva Rocha E pra mim não saiu Viu Naco Tanto é que dá pra ver Aqui a tranquilidade Do Pablo Entendi essa Mas Tá marcado Acompanha Esse escanteio Para o time Do Porto Aqui da direita 1x0 Ganha o Internacional Levantamento Tá marcada A falta Cima da defesa Do Internacional Alguém subiu ali E fez o que não devia E o Pablo Vai cobrar falta Placar é de 1x0 Você está na Imagem TV Próximo domingo O Internacional Vai jogar em Canoinhas No ditão Contra o Canoinhas Canoinhas E foi o único time Que venceu o Internacional E o jogo foi aqui em Laje 1x0 Agora o detalhe é o seguinte Nossa Aquele dia Casa quase caiu Você viu a educação Aí Ouviu e viu A educação Do técnico Nazarene Atender a Imagem TV É só questão De fazer as perguntas Corretas No momento certo Não é Antônio Armindo Ele só não pode Se estressar Não É mas é que tem que fazer Perguntas Coerentes Coisa assim Simples Brincando ali Qualquer tipo de informação Que acaba vazando Para ele É informação fantasma É coisa que não existe Entendeu Nós da imprensa Também um pouco A gente pega no pé É tomara que isso aí Com esse valor Ving mesmo Mas vamos ver Acho que é fumar galho Vamos ver E aqui O Hildemar da cobrança Está mais do que na hora De fazer o segundo gol 26 agora Etapa inicial Camisa 10 Hildemar Bola boa Na grande área Antes de que dá Do outro lado Para o Polínio A bola saiu É tiro de metade Para o Douglas No primeiro turno Do campeonato Internacional Foi o campeão Internacional Com 20 pontos Em 9 jogos 6 vitórias 2 empates 1 derrota Marcou 14 E sofreu 3 Ficou com um saldo De 11 E o Porto Terminou o primeiro turno Na oitava posição Com apenas 8 pontos Em 9 jogos 2 vitórias 2 empates 5 derrotas Marcou 10 Sofreu 23 E teve um saldo Negativo De 13 O Porto Que foi a pior defesa Do primeiro turno O time do Porto Temos nessa noite Aqui marca 23 gols Mas acho que não foi isso Será que foi tudo isso Ah foi sim Ele tomou cada talagato Tomou 7 Do Concórdia Tomou 13 O Internacional Só ali derrota 10 Exatamente Foi sim 23 mesmo O duelo é aqui O seguinte Melhor defesa Contra a pior defesa Hoje É Internacional Agora neste momento Ele não tem o melhor ataque Não hein Não mas tem a melhor defesa Ainda né É agora Ele tem 15 gols marcados E Já já que a gente Confira pra você Bola na grande área Mas não muda tudo Agora pra esse segundo turno Zera É zero Zera Ele pode contar Pro geral né Armindo Conta pro geral O número de pontos Depois os critérios Em caso as equipes Terminem Empatadas na Anáquo É mas no caso Do Internacional Né Não vai mudar muita coisa Porque ele já está No quadrangular Então não vai mudar nada Não muda nada E lá na frente A questão de jogar A final em casa Primeira ou fora Depende da colocação Dentro do quadrangular O Internacional Por exemplo No quadrangular Ele terminar Na primeira posição Ele vai jogar O segundo jogo Da final Em casa É a única coisa Que interessa Para o Internacional No retorno É o que interessava É estar no quadrangular Ele já está né É mas o Com ponto de bonificação Ele precisa ganhar O retorno Se não Não tem graça Para ele Porque ele já está No quadrangular final É e assim vai ajeitando O time Vai aprimorando Como agora Por exemplo Que a rapaziada brasileira Jogar com a bola do chão Na paronda E dar balão E o rendimento Deu para ver Que é bem melhor Com certeza né O time já tem Um rendimento Bem melhor Do que Nos outros jogos Já é Já tem uma cara De um time Que dá para chegar Mas está na hora De fazer o segundo O problema Armindo É assim Como ganhou o primeiro turno Já está no quadrangular final É a mesma coisa Que você tirar Um saco de cimento 50kg das costas né O jogador está mais leve Né Essa é a questão Lá vem o Porto A bola com o Número 7 Alain Aqui na direita De novo Sérgio Sobe pelo campo De ataque Mete na grande área Vitor Hugo Do jeito que veio Olha lá Ele tirou Mais um lateral Para o time do Porto O tempo passa Agora 29 Etapa inicial 1 para o Internacional 0 Porto Criciúma e Corinthians Empataram esta tarde Lá em Criciúma 0 a 0 Chapecoense Ontem jogando Em casa Empatou com A equipe do Goiás Em 0 a 0 Figueirense está jogando Agora Contra o Internacional Em Porto Alegre E o Flamengo No finalzinho Perdeu para o Grêmio E o Grêmio ontem Aos 47 do segundo tempo Ganhou do Flamengo Por 1 a 0 Maracanã Com mais de 50 mil pagantes É É mais gente pra caramba Eu vi esse jogo É o Inter Inter de Lages No Brasileirão Da Série A Quem? A torcida do Flamengo Ah sim É o Inter de Lages Entendeu né? Não não Mas o melhor público Desse campeonato brasileiro É de São Paulo É de São Paulo Mas aí o São Paulo A melhor média de público Pagante nesse Brasileirão É de São Paulo Só que a fase de São Paulo É melhor que a do Flamengo Litoruco está tirando atrás O Porto começa a gostar do jogo A bola vem com o Alan Sabiá bateu para o gol Ih rapaz O Pablo foi para a bola Ela passou Olha passou muito perto Da meta do Internacional Que chute perigoso Internacional de uma frouxada Puxou o freio de mão E a equipe do Porto Começa a gostar do jogo O amigo meu falava assim Tirou um pouco o pé do acelerador É verdade E aí se assanhou o Porto Também né? Está aí o Meia Dúzia Guilherme Sérgio vem na marcação Guilherme curtiu com o Chipote Tirando ali o Chipote Djalma pega ali Entra o Marcelo Toma a bola dele Marcelo entregando a bola para o Brasão Ih rapaz O Brasão apanhou da bola Ela sobra com o Charlie Recebeu o Charlie Pode soltar da canhota Cristiano se apresenta Vem para o campo de ataque Passa pelo Brasão Desce pela meia Pede lá o Dudu pelo meio A bola ainda com o Cristiano Arrombou o Cristiano De presente A bola fica com o Dantas Agradeço E já mete para o Kilder Que grande abertura Acompanha aí Brasão Olha no meio Brasão driblou Mais um drible Vai marcar o gol Limpou Ih rapaz Não deu certo Corre atrás da bola do Jundemar Que metida de bola Lá para o Brasão Está aí o Dantas Rapaz Olha a bola foi para a lateral Não precisa nem comentar A torcida diz tudo Não era o que ele queria Agora o Brasão Fez uma belíssima jogada Nossa Só que a hora que ele tentou O domínio Ela correu muito Aí perdeu mais um gol Esse olha Na minhas contas É o quarto O chute do Dantas agora Esse aí Impressionante A bola foi lá na lateral Derrubou o torcedor lá Ah derrubou Lateral é para o Internacional Tempo passa 32 agora Placar de 0 para o Internacional Aliás 1 para o Internacional 0 para o Porto Domingo que vem o Internacional Vai a Canoinhas Frentar o Canoinha Esse aí é o Brasão Passou por dois Mas não passou pelo terceiro Fica reclamando com o Ildemar E a bola volta ali Com a equipe azul Lá do norte do estado A bola com o Cristiano Placar é de 1 a 0 Está aí o Alan Cristiano passou Prendeu o jogador da equipe do Porto Bola recuando até para o Rafael Mais adiante de Jaume Está valendo Ildemar pega a sobra Cugutinho ali para o Alê Arrancando pelo campo de ataque Prende Alê Já foi desarmado Entra na dividida O chipote Ele marcou Nada, nada, nada A bola sobra limpa Com o time do Porto Placar de 1 a 0 33 agora do primeiro tempo A torcida preferiu não exibir as bandeiras Em vez de considerar a mudança de local Nada além disso Inter de Lages Está mandando um recado aqui Como é que é? Pode repetir aí Está dizendo aqui Inter de Lages A torcida preferiu não exibir as bandeiras Em vez de considerar a mudança de local Nada além disso Então deve ter sido Feito a proposta Para que a galera Ficasse em outro local Com as bandeirolas Aí eu conversei Não atrapalharia em nada Ninguém não Eu conversei com o presidente Acho que o pessoal preferiu Não, vamos ficar onde estamos Mas sem as bandeiras Eu conversei com o presidente Da Fúria Jovem Agora ali E ele me passou a informação Que eles só não trouxeram as bandeiras Em protesto Lá vem a equipe do Porto Na linha de fundo Saiu seu moço Escanteio Escanteio para o Porto Lá pela canhota Vai o camisa número 11 Charlie para a cobrança Você está na imagem TV O seu canal na web Ao vivo do Tio Vida No dia em que o Tio Vida Completa 60 anos Primeiro jogo aqui Foi entre o Lages E o Internacional Aquele velho Lages Antigo Lages Não é do meu tempo É Só olha Só de Lages Aqui nós tivemos uns 50 times Meu Deus É Vários times Com o nome Lages E nenhum deles vingou O que Eu acho que o O que mais sensacional fez Foi aquele Lages O clube atlético Lages Que jogou aquela série C Foi campeão da 2 É mas esses times aí Que apareceram aí Nessas épocas aí Com o nome da cidade Antônio Armindo Eram montados por pessoas Com apenas o único Objetivo Ganhar dinheiro em cima do time Não pensando Naquela época eu acho que não Ah mas não Não pensando em ganhar Em fazer um time pra torcida Pra Lages Não naquela época Como Inter de Lages 65 por aí 60 Não tinha esse negócio de dinheiro É mais por amor à camisa É mas olha É pelo amor à camisa Mas esse último sim Ah os últimos sim Como é Né e o número 7 Hoje 60 anos né É É É É É Olha que passe Genial E o Neymar Pro Tony Lá no fundo Levantando a grande área Sai o goleiro Douglas Para fazer a defesa Olha só como o Internacional Vem pro jogo Com outro tipo de De esquema hein Internacional consegue Achar espaços E o Tony Tá deitando e rolando Lá pela ponta direita É verdade né Lembrando que temos Temos um aniversariante Hoje que é o nosso Estádio Municipal Completa 60 anos De existência né É acabei de falar É É Eu tô sabe Não Eu fiz um discurso Aqui né Não mas esse discurso Teu aí não convenceu Ah não convenceu Então tá bom Então você dá uma reforçada Você falou do Você tinha que ser mais simples Né Você falou Contou a história do Lages Do É Ali eu Célio Andrade Aí Miller Trate de dar um jeito De ter replay dos gols Viu Miller Tá dizendo Célio Andrade É É Quer muito já né Mas isso vai ficar Eu Esse jogo fica lá na página Da imagem de TV no YouTube E amanhã né Não bate bola na rede Aí as pessoas podem ver em HD Quantas vezes quiser Vê o gol Volta Vê de novo E assim vai né E não bate bola na rede Amanhã a partir das 21 horas E amanhã a partir das 9 da noite Bate bola na rede né Também com o compacto Dos melhores momentos Nesta vitória Parcial do Internacional Até aqui 37 1 a 0 Gol do Ildemar Os 7 Vitor Hugo Este aí é o Guilherme Tantas Falta O árbitro é o Edson da Silva Professor de Educação Física Este é o terceiro jogo Que ele apita no Internacional Nesta Série B Apitou lá em Palhoça Agora em 0 Internacional 2 Apitou lá em Tubarão Errosílio 0 Internacional 1 E está apitando agora Lá vem o Colorado Esse aí é o zagueiro Marcelo para o Tony Lá na ponta Prende Tony Vai descendo Que deixa deixa A população voltou Olha o Marcelo Bateu E agora Gol do Internacional Marcelo Kilder Camisa número 8 Aos 38 minutos Etapa inicial Bola da Granjani Uma bola rasteira Bem trabalhada Marcelo roubou E fuzilou O goleiro Logras E a bola vai para o fundo Do Poço do Porto E a rede do Logras Balança 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 Ih rapaz Pula feito doido Torcedor do Internacional Notívida Comemora aí galera Em todo o Brasil Galera Colorado Comemorando 2 para o Internacional Marcelo agora 0 para o Porto Onaco O detalhe é o seguinte O segundo gol do Internacional E o segundo gol De bola trabalhada É aquilo que a gente falava Funcionou o ataque do Internacional Alemenezes Não bancou fominha Recebeu do Brasão Devolveu de primeiro Para o Brasão E o Brasão Na dividida Acabou caindo E sobrou para ele Marcelo Kilder Improvou para o fundo das redes Um gol Daquilo que a gente Sempre está falando Sempre está pedindo Aqui pela Imagem TV Bola trabalhada O segundo gol do Internacional Não foi gol por acaso Foi gol sim De treinamento Gol de quem sabe Estou gostando da dupla de ataque 2 a 0 Cabe mais Olha o Ale E passa o Ale Chapeador Arramou o Ale Brasão pede Encostou o Brasão Vai fazer Tem condições Colocou Vai entrando Pela linha de fundo A galera Que subiu E foi Para o grito Mas ela foi Pela linha de fundo Deu a impressão Que estaria lá no cantinho Mas Na rede Pelo lado de fora Ela na verdade Foi para escanteio O Brasão quis fazer Um gol de Messi Aí fica difícil Melhor jogador Até aqui do Internacional Na minha opinião Ale Menezes Mais uma vez Colocou o Brasão Na cara do gol Ale Menezes Hoje o destaque Até aqui do Internacional Já veio o Inter Lá na direita Olha a bola Na grande área Sobe e tira Rafael Fica a bola Com a equipe do Porto 2 a 0 Internacional Tem que aproveitar Aí Para fazer Muito mais Do que isso A bola vem Da direita Charlie Arruba Charlie Soltou lá na frente Busca o Dudu Chega bem O Prínio Sem brincadeira Mete para fora E arreveço Para a equipe De Porto União 40 minutos Eu acho que Depois do jogo Moçada A galera Vai elogiar Pela primeira vez Nesse campeonato O trabalho Do técnico Na Zarena Internacional Pela primeira vez É um time Que joga Com a bola No chão Não dá Balão Consegue Espaços Consegue Descobrir Os atacantes Está metendo 2 a 0 Não é porque É o Porto Não O Porto Faz uma campanha Melhor Que a Casa Dorense E quem Esteve aqui Quarta-feira Viu todas As dificuldades Do Internacional Para cima Do Lanterna É um novo Internacional Completamente Diferente Quem não vê Perder um ótimo Jogo aqui 41 2 a 0 Primeiro foi Do Hildemar E o segundo Do Kilder E dois homens E meio Campo É verdade Antônio Armindo Agora Aquele negócio Não sei Mas é uma impressão Que eu tenho Daqui É que o torcedor Está achando Este jogo Muito fácil Quem está agitando Mais é a equipe A galera Da Fúria Jovem Eu estou passando Agora neste momento Aqui no pavilão Antigo O pessoal está calmo Tranquilo Acho que está percebendo Que vai passar De 5 Falta cobrada Pela equipe Do Porto De João Abre pela meia Vem dali Não Bate em cima Do Kilder Volta para ele Kilder Entregando a bola Para o Brasão Arrancando o contra-golpe Foi desarmado Recupera o alenão A bola bate na dividida Melhor para o zagueiro Igor E a bola saiu Lateral para a equipe Do Internacional Lá na direita No campo de ataque 42 Agora 2 a 0 Para o Colorado Vai o Tony Para a cobrança de lateral Pouco mais de mil pessoas Aqui no Tio Vida Para este jogo Que fecha A primeira rodada Do retorno Da Série B O Tony entregando Aqui atrás Para o capitão Vitor Hugo Colocando o chão Arruma a bola No pé ali Do Emerson Tantas Brasão tentou Dribla de letra Melhor para o Igor Entregando para o Sérgio 42 2 a 0 Bola longa Para o número 7 Alon Fácil para O Prínio Coutinho A bola para o Marcelo Kilder Entregando para o Tony Vem subindo o Tony Dali para o Marcelo Kilder Tony passa pelo fundo A bola foi jogada Com o Alê Que grande bola Vem o Internacional Kilder Prepara Jogou na grande área Brasão de bicicleta Espetacular A bicicleta do Brasão Sensacional A defesa do Douglas Brasão de novo Meteu para fora Um lindo lance Olha se a bola entra Torcedor tem que sair do estádio E comprar Ingressão Não vem na cor É verdade É verdade né Por isso que ele é querido É por isso que a torcida gosta dele Né Que golaço ia ser né Merecia Essa merecia entrar Né Recebeu o aplauso do torcedor Brasão Né Que voltou né Voltou agora nesse finalzinho A ser aquele Brasão Raçudo né Jogador realmente fantástico Tem o carinho do torcedor E esta bola Merecia entrar Você falou tudo Se ela entra Torcedor tinha que sair Pagar ingresso novamente Nossa que bicicleta Fabulosa hein Espetacular O goleiro Douglas Também brilhou Na hora que o Brasão De bicicleta Quase faz o terceiro Rapaz Eu gosto quando o Brasão Faz gol Porque ele incendeia Não Cara fica doido Brasão Camisa 9 Três gols No campeonato Ele e o Ale Cada um deles Tem três gols No campeonato E esse aí É o Vitor Hugo O capitão Vitor Hugo 44 agora 2 a 0 Ganho Internacional Um ótimo jogo Neste primeiro tempo Estou gostando demais E o Demar E o Demar Pega a bola Corre pela canhota Prende o Demar É cercado pelo Zergio Mete na grande área Quase que dá lá pro Ale Magrocelo lutou Não conseguiu O domínio A bola sobra ali com o Dudu Limpa bem Dudu Entrega para Zergio 44 Vai terminar o primeiro tempo 2 a 0 Um gol marcado pelo E o Demar Outro pelo Kilder Número 10 A bola o Alan Aliás o Dudu Não vai dar nada De desconto Queria ver a Daiane Manobrar a máquina Lá rapaz Não vai dar nada É eu estou aqui Do lado aqui Já olhou pro coronavírus Olha lá Já terminou Terminou Acabou Termina o primeiro tempo 2 para o Internacional Olha os aplausos Não é porque está ganhando de 2 a 0 Mas pelo futebol que está jogando Bonito futebol Melhor futebol que o Internacional jogou Na minha opinião Nesse campeonato Vamos ver O Brasão está chegando aqui também Fica à vontade Deixa eu só ouvir aqui o Edemar Primeiro gol Né Da partida Edemar Um belíssimo gol Teve tranquilidade No momento para marcar Escolheu o canto Nossa equipe está trabalhando a bola hoje Bem no chão Aí ficou fácil Para mim Não ficou difícil Foi tudo trabalho do Kilder Do Tony Do Alê ali na parede Só cheguei e completei mesmo Graças a Deus Primeiro de muito Espero né Pelo campeonato Tá certo Você que está substituindo O ex-camisa 10 do Internacional Que está contundido Agora o detalhe é o seguinte Essa semana falou-se Em contratação de repente De mais um jogador No meio campo E hoje você está mostrando Para o torcedor Que aqui está Que você tem condições De ser o titular E ser o camisa 10 Até o final do campeonato Sempre com a contratação Que venha nos ajudar Acrescentar ao time É sempre bom Mas eu espero eu continuar Tenho certeza Que eu tenho capacidade Mas é opção Diretor e treinador Se vier para nos ajudar E para nós ser campeão Tem o que fazer Mas já mostrou isso Já mostrou que tem condições Espero que continue mostrando Ainda né Obrigado Tá certo Edemar aí Pabllo também por aqui Pabllo Fez uma jogada Na verdade fez uma defesa Não é difícil Mas pouco Pouco A equipe do Porto Poucas chances criou Mas você está atento ali A equipe do Internacional Está bem Colocando a bola no chão Tentando fazer Os gols da forma Que tem que ser Toque de bola Enfim chegando Na cara do adversário Várias vezes E o Brasão quase que faz um gol Para colocar uma placa Aqui no estádio A gente fica feliz Quando a equipe Vem para cá Para jogar conosco De uma forma Que queira ganhar A gente vai sempre Levar a vantagem Porque a qualidade Nossa é muito alta Entendeu Mas quando vem retrancado Igual na quarta-feira Como vem a equipe do Caçador É complicado O jogo fica amarrado Mas se eles Qualquer equipe Que vem aqui Para jogar de igual Para igual Contra a gente É difícil Eles conquistarem Um resultado positivo Porque a nossa equipe É uma equipe Muito boa Qualificada E 2x0 Acho que foi pouco Para o primeiro tempo Mas vamos voltar No segundo tempo Para permanecer Esse placar Ou ampliar Está certo Obrigado Pablo Galera Só está quem Aqui concedendo Entrevista A Labes Americano Labes Aqui O Antônio Armino Mas é isso aí A equipe do Colorado Já nos vestiários O último que a gente Conseguiu Está aí agora há pouco Foi justamente O goleirão Enquanto isso Eu vou tomar Aquela agunha ali Para a gente Daí no intervalo Daqui a pouco O Internacional Volta Para o segundo tempo O Inter No primeiro tempo 2x0 Beleza Laco Portanto termina O primeiro tempo De 2 para o Internacional Um gol marcado Pelo Ildemar E o outro marcado Pelo Marcelo Oquilo Internacional Ganhando o jogo 2x0 E nós estamos Recebendo aqui Muitas mensagens Dos nossos internautas Estamos ao vivo Aqui no Tio Vila Vamos registrar aqui O Marcos de Curitiba O Gustavo Mas um abraço Para nós Que estamos aqui Em casa Curtindo o jogo Para a imagem TV O Gustavo E a Pâmela Parabéns pela transmissão Ótima qualidade Narração e comentários Muito legal Um abraço João João Como está o público Arbindo Ora em torno De mil Mil e cem Por aí Ricardo Alexandre Se o Brasão Fazer esse gol Com certeza Perderíamos ele Para a Europa Marcos de Curitiba Esse camarada Esse camarada Não se cansa Cadê de São Silva Este gol Ia para o G10 Com certeza Ah Iria sim Marcos de Curitiba Atlético Paranense 1 Palmeiras 0 Ripe P Caçador A torcida Na fúria É a alma Do Inter O povão Elagis Não torce Só seca Gosta de ficar Sentado Comendo amendoim É a turma Do amendoim Diz o O Ripe De Caçador Ricardo Alexandre Ano que vem O Internacional Vai contratar A revelação De Criciúma Paulo Maier Criciúma Hoje empatou Com o Corinthians 0 a 0 Lucas Miller Quase um golaço De Brazão Com certeza Miller Palmeiras 100 Tá louco Que bike do Brazão É sensacional A bicicleta dele Marcos de Curitiba Também um abraço Paulo Este merecia entrar Brazão Mito Obrigado galera Para vocês que participam Do Futebol Da Imagem TV Pegar uma palavrinha Dos nossos companheiros Que estão aqui Pelos corredores Do Tio Vida O professor Cesar Freitas O nosso Kiko Resolim Estamos ao vivo Professor Internacional Ganha 2 a 0 E a bola Tá rolando Como tem que rolar É verdade Antônio Internacional Fazendo seu papel Nosso primeiro tempo Mas a equipe Ela tem altos e baixos Ela começa a jogar Muito bem Fez o primeiro gol Depois diminuiu o ritmo A equipe do Porto Cresceu Principalmente com o camisa Número 7 Um jogador Lúcido no ataque do Porto Joga claro Entre Enfiado No setor de defesa Do Internacional Mas eu gostaria De ver o Internacional Sempre com o mesmo padrão Com o mesmo nível Que comece bem E termine bem Mas está prevalecendo A força do Internacional Em casa Vamos ver aqui Com o nosso Kiko O Ranzolim O comentarista Da nossa Rádio Guri Kiko 2x0 Jogando bem Claro que tem que Que ressaltar também A fragilidade do Porto Mas está jogando bem Quer dizer Está ganhando E está convencendo Boa noite Antônio Armindo Na verdade Eu gostei do Internacional Os minutos iniciais Fez o gol Fez o resultado E daí se recolheu O time segurou um pouco Eu penso que tem um pouquinho Da ressaca do título De quarta-feira ainda Mas é um time muito superior Ao time do Porto Quando quer Vai para cima Faz o resultado Tanto é que fez assim No segundo gol Para mim é um time Muito superior Sugiro É uma opinião minha Que o Internacional Faça uma mudança No segundo tempo agora E que venha com jogadores Do banco Para motivar quem está No banco também E são jogadores Que vão vir com outro gás Para fazer o resultado Um resultado mais elástico Que é o que o Internacional Precisa efetivamente Porque no segundo turno O saldo de gols Também conta A vitória para mim Já está assegurada Agora precisa fazer mais gols Nessa fraca equipe do Porto Para garantir o saldo de gols Lá na frente Muito obrigado Kiko Se a gente consegue achar Mais alguém Para falar conosco aqui Está certo que na imagem TV Estamos ao vivo Vamos ver se tem alguém por aqui Para que as pessoas Também possam Possam dar a sua opinião Com relação Com relação A esta vitória Parcial do Internacional Por 2 a 0 Diante do Porto Aqui no Tio Vida Vamos ver se a gente consegue Falar com o Elcio José Na nossa Rádio Clube Para ver se a gente consegue Pegar a opinião dele Com relação a esta vitória Com relação a esta vitória parcial Vamos falar com o Elcio Falar com o Elcio Eu acho que a maioria Eu acho que a maioria do torcedor do Colorado Acho que está insatisfeito Com o técnico Nazareno Só que ele disse que está trabalhando bem Então ele A gente respeita Fazer o que? A gente não manda? Mas o Inter Eu acho que tinha que ter feito 5 ou 6 aqui Esta noite Não fez porque o Brasão Errou dois gols O Alemires também Errou um ou dois Eu acho que é um jogo Para golear Um jogo para fazer gols É um jogo para Para tirar a diferença dos outros E hoje Neste momento O Inter Tem 13 gols de saldo Acho que é pouco Tem que fazer mais Tem que aproveitar Porque depois No final Pode fazer falta Está gostando do time? Gostou do futebol apresentado Sem considerar o adversário? Adversário fraco Muito fraco Eu acho que O futebol gostou do Internacional Melhorou? Eu não sei se é pela fraqueza O adversário Ou pelo jeito O Internacional jogou Mas melhorou Eu acho que Se o Bruno não tivesse recebido o cartão Ele teria entrado no lugar do Chipote O que ia dar muito mais velocidade Para o Internacional Ok Obrigado É o senhor José Da nossa Rádio Clube O Zé Belo não vem Porque o Zé Belo está comentando ali agora Dois para o Internacional Zero para a equipe Do Porto Aqui no estádio Vidal Ramojo Mas se a gente consegue pegar mais alguém Melhor Antes a gente dá uma pausa Por um segundo tempo Até onde Até onde a gente consegue Chegar com o nosso microfone sem fio Para trazer O pessoal falando Falando aqui Na nossa Na nossa imagem TV Se a gente consegue Falar com Com o Maurício Se a gente consegue Falar com o Maurício Chegar um pouquinho Eu acho que estou chegando bem Ah isso Acho que aqui fica legal Aqui assim E aí Maurício Dois a zero Está gostando do time Maurício Boa noite Ah eu acho que A gente tem que levar em consideração O fato de ser um adversário Um pouco mais fraco Evidentemente não é Um teste do nível Que é enfrentar o Concórdia O Camboriú Mas hoje o meio de campo Apareceu um pouquinho mais Que o Demar Talvez tenha sido o dia Que o camisa 10 Do Internacional Mais trabalhou Não só por ter feito o primeiro gol Mas por ter achado Essa bola aqui na esquerda E chamado para o jogo Ora o Brasão Ora o Lemenezes Ora o próprio Guilherme Está de bom tamanho Eu acho que A torcida gostou principalmente De dois lances muito plásticos Do Brasão Que ele tentou uma cavadinha E esse meio voleio Meia bicicleta Se entra Seria um gol Para sair todo mundo Pagar ingresso de novo E eu acho que o time Está se acertando Agora veja como é diferente Jogar sem a pressão Sem a pressão De estar decidindo Eu acho que isso acabou Fazendo diferença O fato do time jogar solto Jogar já com O conforto De ter conquistado O primeiro turno E eu gostei Não foi uma exibição de gala Mas foi uma exibição segura Não deixou a chance do adversário E poderia Se tivesse saído mais um gol Seria do Internacional Então foi uma exibição segura E me agradou sim Mauro, duas perguntas A primeira pergunta Camisas do Internacional Quando é que o torcedor Pode adquirir e aonde? Bom, a gente teve aí Uma longa negociação Com o fornecedor Que havia uma certa vantagem financeira Prometida ao Internacional Que acabou nos confirmando Então a gente retomou agora Com o antigo fornecedor Com o Fraga Enfim, que já forneceu Todo o material de treino E eu acredito Que a questão de Essa semana Deve sair a definição A gente já até encomendou Um bom número de camisas Acredito que essa semana A gente já tenha novidades Para o torcedor E principalmente Armindo Muitas crianças pedindo a camisa Os pais pedindo para os filhos O sujeito diz assim Até não me importo tanto De estar sem a camisa Mas o meu filho Me pede todo dia Então a gente está correndo atrás Para suprir isso aí E o Internacional Já começa a partir Dessa semana A colocar os ingressos Antecipados No posto Via Lages É isso ou não? Exatamente Essa parceria que temos Com os postos Ipiranga Com o Kleber Do Via Lages O Rogério Que coordena todos os postos Ipiranga aqui na região Já teremos ingressos Na rede dos postos Ipiranga E teremos outras coisas Outras parcerias Com patrocinadores Principalmente com a Ipiranga Vem novidade por aí Vai ser uma semana De muita novidade Armindo Não posso antecipar Porque você sabe Que no futebol É só quando está assinado Só quando a coisa Realmente está sacramentada Mas teremos novidades aí Teremos umas mexidas De estrutura Porque a gente sabe Que foi importante Vencer o primeiro turno É importante ter Esse ponto conquistado Mas é pouco É pouco Ainda falta muito Para a gente conseguir Para a gente poder dizer Que a missão está cumprida Então vai ser uma semana De muitas novidades Ok Obrigado Maurício Ô Roberto Bruno Vem a cabra Eu quero saber o seguinte Onde estão as bandeiras Na fúria Dizem que a PM Não autorizou O Maurício Estava falando com o Cezé Dizem que a PM Não autorizou A colocar a faixa Dizem que a PM Não autorizou A entre a bandeira Dizem que não entrou nada Isso aí é uma coisa Que tem que se ver Porque não Se fosse uma torcida Que fosse violenta Punida E quarta-feira O jogo internacional E caçador Te juro Era um jogo Que eu estava com medo Que acontecesse alguma coisa Não aconteceu nada Foi um jogo tranquilo Foi um jogo de paz E é o que está sendo hoje Agora a PM Proíbe Quando eu cheguei no estádio Já havia acontecido isso Eu fui me formar com a Dani E está aqui o presidente O que nos chegou É que a PM alega Que esse Não as bandeiras Que essa faixa Que fica aqui No primeiro nível Do alambrado Que ela tira a visão Dos três primeiros assentos Para quem assiste sentado Isso foi o que Isso foi o que chegou até a gente Agora a gente tem que verificar Porque eu acho que A animação da organizada E todo o ornamento Que eles trazem É uma parte importante Do espetáculo Mas como eu falei Para o Roberto Bruno Não é uma determinação Da diretoria Vim explicando para ele O que chegou para a gente É, mas eu te expliquei Falei que não é Mas a gente vai tentar Para tentar chegar a bom termo Porque a PM tem sido parceira E tudo que a gente levou Até agora A gente está conseguindo Está conseguindo chegar a bom termo Obrigado, Maurício Um abraço Nossa, nenhuma reclamação Da organizada Perante a PM Estão sendo até simpáticos demais Mas essa foi uma Nada a ver, né, Armindo Um abraço, Bruno Presidente Falar com o Zezé Chega um pouco Que vai para cá Para que o nosso retorno Fique melhor Internacional campeão do turno Jogando aqui de sangue doce 2x0 Estão jogando bem Ganhando o jogo Tranquilamente Vem mudanças Para o segundo turno Contratações Dispensas O que pensa o Internacional Daqui para frente, presidente É verdade, Tony Felizmente Os objetivos Que nós tínhamos Para o primeiro turno Foram alcançados O time conseguiu o título Agora inicia Pelo jeito Muito bem o segundo turno Também Com um score Até bem tranquilo E a expectativa É de nós fazermos Pelo menos 5 golos Que esse número De golos Feitos agora Pode ter um significado Muito grande No fim do turno Então é esperança Que realmente O time Entre o segundo tempo Agora Com vontade De fazer mais golos Obrigado, Zezé Um abraço ao presidente E a bola Já vai rolar No segundo tempo Alguma informação Importante por aí Na cor Antônio Armindo A equipe Do Porto Já no gramado Arbitragem Também O trio E o internacional Ainda não voltou O internacional Ainda não voltou Mas acho que Pelo que eu conversei Agora há pouco Com o técnico Nazaré Não deve mudar Pelo menos Nesse início Do segundo tempo Ele deve permanecer Com a mesma equipe Mas já já Eu informo Para você Se se confirma Ou não Nenhuma alteração Pelo menos Na equipe Do Porto Não tivemos Nada também Na alteração Acho que o treinador Gostou do que viu 2x0 Está perdendo Está bom Você ouviu o papo Com o Roberto Bruno Você viu que ele falou Sobre a questão das bandeiras Na Naco Olha a opinião Que você tem sobre isso Na verdade Eu conversei Com o presidente Eu nem sabia Dessa informação Quando eu passei Aqui na frente Da torcida organizada Ele me chamou Ali e disse Olha Naco Fala lá na Imagem TV A gente acompanha Toda a programação Vocês aí Que a gente em protesto Acabou não trazendo Aqui as bandeiras Hoje Estou muito triste Porque a diretoria Diz que houve uma A diretoria Posso até conversar Com ele Se você quiser Dá tempo Não, mas aí Você viu que o Maurício Falou que Isso foi na terminação Acho que da polícia Pois é É porque Naquela aqui Bancada que fica um pouco Mais abaixo O pessoal reclamou Que aí as bandeiras Atrapalhavam Posso até conversar Com o presidente Da Fura Jovem Se você quiser Armindo Não dá mais tempo Porque o Inter já está voltando Mas a gente já conversou Com o Roberto Bruno ali Ficou bem explicado E ele está Exibindo o Internacional De qualquer culpa Com relação A ausência Das bandeiras O que é uma pena Bandeiras do estádio Sempre são importantes É verdade Qualquer bandeira Vai voltar o Internacional Se tiver alguma alteração Eu acho que tem lá Tem um cara Balançando o esqueleto O corpo lá Está vendo O Naco Vai mudar o Internacional Vai mudar o Internacional É aqui lá mesmo Eu te confirmo Vamos ver se daqui De longe Agora essa questão Das bandeiras aí É fácil de resolver É coisa simples Não é Antônio Amido Dá para resolver Tudo Nada escapa De uma boa conversa E chega um bom Consigo E a plaquinha eletrônica Cadê Se foi Deixa eu só ver Quem é que está Saiu o número 11 Da equipe do Internacional Saiu o Alê Já te confirmo aqui E entrou o número 18 Saiu o número 11 O Alê Menezes É o Alê Menezes É o Alê Menezes E entrou o número 18 Na equipe do Internacional Cristiano 18 Cristiano Olha o Alê Menezes Estava jogando bem Surpreso para mim A não ser que sentiu Estava jogando bem Portanto Cristiano Entrando Cristiano E saindo o Alê Menezes Alteração no intervalo O porto Pelo que eu vejo Daqui não mudou Não mudou Porto não mudou Internacional mexeu portanto Edson da Silva Estou ali olhando Para todos os cantos E aquela E a placa eletrônica Ela não veio hoje Será que aconteceu Hoje estamos sem a placa eletrônica Apitou o Edson da Silva E a bola rola no segundo tempo Saída é do Internacional Observe o Internacional Todo de branco Ganhando o jogo De 2 a 0 Um gol marcado Pelo Ildemar O 7 e outro Pelo Marcelo Kilder Aos 38 Está aí o Tony Vem trazendo Para o Internacional Aqui pela meia direita Cristiano Pega da bola Cristiano E o Edmar O árbitro não marcou E a recuperação Ficou lá com O Tutu Do lado direito Aliás o Alain Nº 7 Volta a bola Com o Djalma O Porto vai tocando A bola no campo de defesa Dificuldade Para tocar essa bola Deixou o Cristiano Agora tem o Cristiano Internacional E o Cristiano Na equipe do Porto A bola vem da cabeça Do número 7 Alain De qualquer maneira Aparece o Dantas Joga para o alto E o Edmar Na dividida Chega a primeira O jogador Que é o Sabiá Volta a bola com o Dudu Na esquerda Pedindo camisa 3 Igor Ele mete lá na ponta Canhota Vem subindo A equipe do Porto Aí o Igor Arrumou Soltou No meio Está valendo Cabeça No Tony Na bola Para a chegada Do goleiro Pablo Placar de 2 a 0 Estamos chegando A 1 minuto e meio Da etapa final Está aí o Internacional A bola com Camisa 18 Cristiano Lá em O Colorado O Dantas Com o Guilherme Tentou a penetração Chegou também O Ildemar lutou Na dividida Perdeu A bola sobra Que conseguiram O Dinei Dudu Vem trazendo O time do Porto Todo de azul Lançamento longo E é mais Tranquilo Super tranquilo O goleiro Pablo Décimo jogo De Pablo Com a camisa Do Internacional O goleiro Tomou apenas 3 gols Internacional Tocando bola No campo de defesa Melhor goleiro Do campeonato Até aqui É o menos vazado As defesas Inclusive importantes Como penalidades 10 jogos Dele Com a camisa O Inter que joga hoje A décima partida E o Pablo Jogou todas elas Pablo, Tony O Prínio E o Ale Menezes Todos os jogos Tá aí o Internacional Esse aí é o Chipote Carrega o Chipote Guilherme Solte Pela ponta esquerda Guilherme Vem carregando Para o Internacional O Brasão Está pelo meio Bola foi jogada Para o Marcelo Que derrubou Chegou por baixo O Sabiá Atirou Recupera o Colorado Lateral Para o Internacional Lá pela esquerda Campo de ataque 3 minutos Agora Segundo tempo 2 a 0 Ganhou o Colorado Bola foi jogada Na frente O Brasão Tá valendo ou não? Bateu o Brasão Largou o goleiro Olha o gol Ildemar E agora Gol Gol De Ildemar Para o Internacional 3 minutos e meio Etapa final No Tio Vida Ildemar Todo atrapalhado Escorregou Levantou Goleirão bobeou E ele tocou Para o fundo Do posto Do goleiro Douglas De novo Novo Pula feito Doido Torcedor Colorado Internacional 3 a 0 Ildemar Camisa 9 Para cima Do zumbi É verdade Olha o detalhe Olha o detalhe é o seguinte O detalhe desse gol Começou lá Pelo lado esquerdo Bola na verdade Na raça E o Brasão Como sempre Deu um tapinha nela Não foi com toda a força Mas ela quicou Antes de chegar no goleiro Explodiu No peito do goleiro E sobrou Para o Ildemar Que tentou fazer um gol De placa Tentou fazer a finta No goleirão Perdeu o equilíbrio Mesmo assim Conseguiu Caído Fazer o gol Olha o Inter Olha o Internacional Brasão E agora Foi pênalti É Mas ele deu o contrário Deu para ver Que o pé do jogador Olha Foi aqui na frente Pode ver Foi aqui do lado O Brasão Fica sentado Indignado Olha a matição da Silva Levanta o Brasão O hábito da partida Estava um pouco longe Do lance Ele marcou a foto Do Brasão Não deu simulação Nada Não teria mostrado O cartão para o Brasão E seria o segundo amarelo Dele O Brasão Que recebeu o amarelo Aqui do jogo Contra a Caçadora Esse quarta-feira Por subir no alambrado Ele Ali veneu Tem uma galera Que recebeu o cartão amarelo Quarta-feira Que viu lá Mas era festa Também Mas é a regra Está na regra Brasão O Alê Marcelo Kilder Todos receberam o cartão amarelo Porque subiram não alambrado Aí o Bruno recebeu Lá no campo de jogo Terceiro o cartão Por isso não está jogando Neste jogo aqui Volta Na partida contra Caloinhas No próximo domingo Cinco minutos No segundo tempo Acho que aquela placa lá Era só A placa eletrônica Era só para a decisão Do turno Só volta na decisão Do retorno Será? Acho que é A placa era da federação Mas já voltou Mas agora que a Day Estava começando a prender Já tomaram a placa De sacanagem Brincadeira Eu acho que não tem mais condições Eu não consigo identificar Eu acho que o menino Da equipe do Porto Não tem mais condições É o número oito Eu estou conseguindo identificar aqui Já já Vamos ver quem é o rapaz É o Adriano Ele está de frente aí É o Adriano É o Adriano Sabiá Exatamente Está mancando ali Não deu para ele Acho que não tem mais condições Vou ter que ficar ligado Porque agora que não dá para ver nada mesmo Porque a máquina vai sair por aqui Vamos ver Ele está sentado Muito bem Manobra de um caminhão É o número seis Número seis Número seis É verdade Deu para ver ou não? É Número seis Certeza absoluta, Naco? É não Absoluta certeza Eu não tenho Mas é o número seis É o Cristiano É Vamos ver se é ele Que está saindo lá É verdade É o número seis Confirmado Número seis? Muito bem É o número seis Confirmado Então vai mudar o Porto Já já Vamos ver se o Cristiano Vai voltar Acho que não volta mais Ele tentou voltar E caiu É seis minutos e meio Seis minutos e meio Segundo tempo Dois a zero Três a zero Para o Internacional Por dois gols do Ildemar E o outro do Marcelo Kider Três gols marcados Por homens de meio Verdade Verdade Ildemar fazendo o segundo gol dele Com a camisa do Internacional Ildemar Sexto jogo Com a camisa do Internacional Ele está marcando O seu segundo gol Sete minutos Olha Armindo O número dezesseis Que vem para o jogo aí No lugar do Cristiano Na equipe do Porto Olha É menor do que eu Olha o Cristiano lá Olha aí Bola na área De primeira Aqui Galaço Gol 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 De Guilherme Para o Internacional Sete minutos e meio O segundo tempo Olha senhoras e senhores Mas foi um golaço Gol do Guilherme O gol mais bonito do jogo Agora oito minutos e segundo tempo Diga Marmaco Esta não dava Esta não dava para o goleiro Douglas Um golaço Você falou tudo E é claro A galera acompanhou aí Pela imagem TV No segundo No segundo No canto esquerdo Na verdade Do goleiro Douglas Um foguete Aonde a Coruja dorme E aí meu amigo Esta Não dá para ninguém Não tem jeito Nem o Pablo Conseguiria pegar Essa bola Um golaço Do Guilherme O melhor Gol Dos quatro Até aqui Do Internacional 4 a 0 E vem mais É o sétimo jogo Do Guilherme Primeiro gol dele Com a camisa Do Internacional Não foi um gol Qualquer não Foi um golaço Do Guilherme Bruno já está no campo Bruno não Bruno da equipe Bruno do Do Porto Olha o número Do Bruno Dezesseis Dezesseis Olha o tamanho Do rapaz lá Olha o tamanho Do menino Saiu o Cristiano mesmo Não teve jeito Do cara voltar É Saiu o Cristiano Machucado E entrou o Bruno No camisa dezesseis Olha o tamanho Dele aí Que isso Internacional Ah ele é bem pequenininho Mesmo Você não vai conseguir Enxergar daí Rapaz Lá vem Guilherme Que gol que ele fez Kilder Internacional Ganhando o jogo De quatro 1 a zero Que beleza De novo Guilherme Foi desarmado Pelo Sérgio Bem subindo O time do Porto Literalmente batido Joga apenas Com o atacante Coitado Do Alan No número 7 Isonado Aqui na frente Pouco Tocou na bola Como é que vai tocar Mesmo aí Naco Se eu não estou enganado O Porto Estou aprontando Lá em Camboriú No primeiro turno Ele virou lá Na 5 a 4 É Futebol Tem dessas coisas Mas aqui Aí não Bola para a área Sobe para ele Tira de cabeça Taio Mosque Fez um golaço Guilherme Curtindo a bola Com o Chipote Internacional Mola Bola pela meia Esquerda Campo De defesa Bola com Guilherme Guilherme Recuando Bola para Vitor Hugo Taio Capitão Este abril inteiro No seu vídeo 4 para o Internacional Zero Porto 10 minutos Etapa Etapa final Teve algum resultado Com o placar semelhante Nessa primeira rodada Antônio Hermes? Nessa primeira rodada Confirmando a primeira rodada Nós tivemos ontem 1 para o Tubarão 0 para o Canoinhas Hoje Camboriú e Guarani 1 a 1 O jogo foi lá em Camboriú Concórdia e Castadorense 1 a 1 O jogo foi lá em Concórdia E o Blumenau no SESI Bateu o Erlacino Luz Pela contagem de 3 a 2 Então Internacional Líder do Retorno Internacional Começa a Líder do Retorno Pelo saldo de gols Pelo saldo de gols 4 gols marcados Vem mais É só 10 agora No segundo tempo Verdade 4 para o Internacional 1 gol do Marcelo Kilder 2 do Ildemar E agora o Guilherme Ildemar 1 a 0 Marcelo Kilder 2 a 0 Ildemar 3 a 0 E o Guilherme agora fazendo 4 a 0 Eu arrisco a dizer que vai 7 aí Viu Armindo? É? É Mexe na bola Entrou 14 também do Porto Tem que ver quem saiu aí Saiu o Bruno Camisa 16 Baixinho O 14 da equipe do Porto? Baixinho é enjoado Volta a bola com o Igor Manobra Igor Vai chegando o Porto A bola passou Esse aí é o Sérgio Placar de 4 a 0 Lijalma pega Vai pela ponta direita O Sérgio passa para receber Lijalma domina Arromou no meio Chega bem Mateus Mateus número 18 É, tem o Mateus aqui Ok Só vamos saber de quem é que saiu do time do Porto Ok, já já eu confirmo Beleza Tem alguma rádio? Aqui, olha só Que toque do brasão Ildemar Arromou É o Christian Lécio Internacional Aqui no meio Olha só Onde está o Tony Olha onde está o Tony É para o Para o Guilherme Pé direito Levantou A bola passa por todo mundo E vai sair de pedalinga de fundo Ninguém Tocou nela Apenas tiro de meta Para o Douglas Ô Tony Armindo Oi A única substituição da equipe do Porto Foi a entrada do Bruninho só Não, mas tem um 18 correndo aí O 18 Não Eu vou dar uma olhada Não sei o que seja Ó, é o 14 É o 14 É o 14 O Bruno que entrou é o 16 Ok E entrou o 14 também Vamos Deixa Esquece o 18 Na minha lista tem o 14 Mateus aqui 14 Mateus No banco de reservas, obviamente Não, mas esse aí entrou agora Tá no jogo o número 14, hein, Naco Ele tá no jogo Vamos só confirmar quem sabe É o último homem aqui na defesa do Porto Tá vendo aí, ó Morenão lá de Cabelo Rabinho De Rabinho de Como é que é? Rabinho de Rabinho de cavalo, né Aquele ali, ó É o 14 aqui, ó Morenão aqui, ó É, é Ô Antônio Armindo Oi Ele tá desde o início do jogo É uma confusão danada na lista Ele tá com a 14 Mas na verdade Ali na lista da federação Ele tá com o número 4 Ah Então deixa assim Tá certo? Não vai alterar muito, né É, mas ele já tá desde o início do jogo Na nossa lista passada pra imprensa Ele tá com o número 4 E agora tá jogando com a 14 Que bagunça também E foi tão bem ele que Até os colegas meus aqui Tão com a lista Eu nem percebi, hein É, os colegas nossos aqui De emissora É, de rádio Companheiros Também tá com o número 4 ali Como eu também estou na minha lista 4, né Um 14 Eu estiver travando a sua imagem Dá um F5 aí, moçada Dá um F5 Que é da volta legal aí, hein Tá aí o Internacional Camisa do número 7 É o MR Sondantas O pessoal tá dizendo aí Que amanhã O Bate-bola na rede Vai começar às 9h30 Porque o Naco sempre se atrasa E esse aí é o Tony Nunca me atrasei Devolução boa do Tony, hein Vai pro fundo Descola o cruzamento Mete na grande área Corta o Igor E apenas tiro de meta Para o goleiro Douglas Da equipe do Porto Placar de 4 Para o Internacional 0 Para o Porto de Porto União Próxima rodada No final de semana Nós teremos Guarali E Atlético Tubarão Esse jogo é quarta-feira Agora lá em Palhosa Depois no final de semana Olha o Internacional chegando A batida largou O goleiro Olha a sobra Gol Marcelo Kilder Marcelo Kilder Para o Internacional 14 minutos e meio Teve sobra E o Marcelo Kilder Tava lá Também é a noite dele Marcelo Kilder O segundo gol Dele E o quinto gol Do Internacional No jogo 5 para o Inter 0 Porto Marcelo Kilder Camisa 8 Diga lá Marco Olha o tempo do gol 15 minutos É muito cedo Para esse segundo tempo 5 a 0 Para o Internacional É isso que o torcedor quer O torcedor na verdade Não se cansa de vibrar E o Internacional De novo Um belo gol Um gol na vontade Um gol na raça E de novo Detalhe hein Todos os 5 gols Do Internacional De bola Trabalhada Bola pelo chão E é isso que a gente Está falando E é isso que a gente Está vendo Hoje aqui No estádio Vidal Ramos Júnior Cabe mais Armindo É e olha só agora Ele é ao lado do Brazão E ao lado do Alemaneses Os artilheiros do Internacional Cada um tem 3 gols hein É o Brazão E se bobear O Marcelo Kilder Hoje passa da frente deles hein Naco É mas eu noto Que o Brazão Está ansiado aqui Quer fazer o gol Mas está difícil hein Está difícil Mas eu acho que é a noite Do Ildemar e do Marcelo né Olha lá Está aí o Internacional Aí a chapelando Mas para mim Ele já tinha levado O braço da bola hein O Christian 5 a 0 Está fácil demais hein Oi Eu tive essa impressão também Teve também É E ele ia chapelando O zagueirão lá Se faz na maioria hein Está aí o Internacional O Brazão Vai buscar o dedo O Brazão Arromou o Brazão Limpou Quase que pega o Brazão Chega lá O zagueirão para atirar Volta o Internacional de novo Do lado esquerdo Da bola vem com o Guilherme Arromou no fundo Trabalhou Prendeu É o Ildemar Aí o Ildemar Daqui está longe Uma barbaridade Mas ele marcou o que? Falta Falta e foi né É como se fosse um escanteio né É verdade né É como se fosse um escanteio Só que aí É aquele teu negócio Uma bola fica um pouquinho melhor Posicionada para a cobrança Da falta marcada pelo árbitro da partida O Inter que vence por 5 a 0 Toda a zaga do Internacional Agora aqui no ataque né Vitor Hugo Esse está merecendo também um golzinho né Um abraço para a Eliana Senna A Eliana Senna Que é a Da família do nosso Bruno Senna Que hoje está Não está jogando Porque está com o cartão amarelo Chegou lá Pulou Subiu Lá em cima O Plínio A bola passa por todo mundo E vai embora Está sendo marcada a falta Já para a defesa Da equipe do Porto Defesa do Porto Cobrar Um abraço para o Lucas Miller Não tem replay? Não tem Marcelo Gujambim Vai Brasão Só falta o teu Já que 77 Agora eu vi Internacional 5 a 0 Meus amigos Esse é 7 e 30 Na etapa final É falta para a equipe do Porto Da cidade de Porto Galera A Fúria Jovem Não tem as bandeiras Mas faz uma festa danada aqui Faz muito barulho A torcida organizada A Fúria Jovem Está aí o Internacional Marcelo Kilder Que beleza Para o Brasão Ah que pena A bola bateu no biquinho Da chuteira do Brasão E sobrou lá com o Douglas Que pena hein Naco É verdade né Ele que está merecendo o gol O detalhe é o seguinte Ele já pensou em partir Para cima do goleiro Olha o Kilder Olha o Kilder E agora para o Brasão Arrumou o Brasão Limpou Bateu Vai entrar É dele É do Brasão É dele Gol Brasão Brasão 6 a 0 É verdade né E o Internauta Pode acompanhar Eu falei 7 né Acho que eu vou errar Vai passar de 7 E ele merecia Ele merecia E um gol Tá certo Um gol que a gente também Vem pedindo Um gol aquele Que coloca O meio campo Coloca o centroavante Em condições de marcar Ele só teve o trabalho De empurrar a bola Para o fundo das redes Um foguete No canto direito do goleirão Douglas da equipe do Porto Que nada pode fazer E na verdade é o seguinte Pela sexta vez Ele só viu a banda passar E o Internacional Vence e convence Não só o torcedor Que está aqui no estádio Mas o torcedor Que está nos acompanhando Pela TV E o Brasão Agora sim Ele é o artilheiro Isolado do Internacional O quarto gol do Brasão A Lê Menezes tem 3 E o Marcelo Kilder tem 3 Brasão 4 gols É o artilheiro do time do campeonato Tempo de jogo 20 minutos O Internacional não perca a conta 5 a 0 E vem duas alterações Do Colorado aí É Ildemar 1 a 0 Kilder 2 a 0 Ildemar 3 a 0 Guilherme Um golaço 4 a 0 Kilder 5 a 0 O Brasão 6 a 0 O Internacional vai mudar duas vezes Vamos ficar de olho ali O Naco Ficar ligado Nas alterações Mas foi entrar quem? Eu queria ver o bacabal Nesse jogo aí Saiu Ildemar Ildemar E o Brasão Saiu Ildemar E o Brasão O Brasão também é? Também Estava esperando ele fazer o golzinho dele Aplaudindo como sempre Olha aí a torcida Ildemar e o Brasão Ildemar jogou muita bola Jogou Aí você tem que esperar o atleta Tem que ver aí Ver quem é que entrou E lá do outro lado também vai mudar o time do Porto Anderson com a número 20 Tem um outro nome aí Anderson com a número 20 Não é o Baiano? É o Baiano, exatamente Esse você queria ver, né? É o Baiano E 19 E 19, Bacabal Baiano 19, o Bacabal Bacabal com a 19 E o 20 para Baiano Baiano você queria ver jogar, né? Ah, sim Sem dúvida E o Porto mudou, hein? Eu vou te ajudar aqui Eu vou te ajudar O número 18 no time do Porto É o número 18 Calma aí Deixa o cara virar direitinho ali O 18 já está aí que é o Luquinha, né? Ah, tem o 16 ali, né? O 16 é o Luquinha O 16 já está jogando que é o Bruno, né? O 16 é o Bruno O Bruno Vamos ver, parece que entrou O 18 é o Lucas Então acho que é o Lucas que entrou Vamos confirmar direitinho aqui Se for o 18 é o Lucas Deixa eu virar para o lado aqui Para a gente ver direitinho Quem é o cara aí, ó O 16 está na bola Bola com o 10, né? O 10 que é o Dudu Vem chegando o Porto Perto de 6 a 0 Internacional ganhando o jogo de 6 a 0 Tempo do jogo, 22 Só metade do primeiro tempo, hein? Olha, se apertar Faz uma goleada histórica, hein? Internacional, lembrando Fez 10 a 0 do Mago no ano passado E se fazer 11 11 a 0 aqui Seria a maior goleada da história Do Internacional E seria interessantíssimo, né, Naku? Justamente No dia em que o Tio Vida Completa de 60 anos, né? Uma goleada histórica, né? Ficaria marcado Ah, seria maravilhoso, né? Entra pro Como diz o Gonçalves É maravilhoso, né? Entra pro livro, né? Entra Entra pro livro do Internacional, aí É Pra história do Internacional Portanto Entrou o Bacabal E entrou o Baiano Saiu o Ildemar E saiu o Alê Aliás, o Brasão O Alê já tinha saído Para a entrada do Cristiano O Inter já fez todas as rotorações, né? Não pode mexer mais E aqui saiu Jogando mal O goleiro Pabllo Lateral de Graça Para a equipe Do Porto A bola com o número 3, Igor Porto ainda tem direito A mais uma alteração É Vem manobrando o time Do Porto Completamente batido A bola vem lá pelo meio Camisa 10 Domina É o Dodô Puxa um lado para o outro Entrou por ali O Vitor Hugo A bola Internacional Na velocidade A bola com o Christian Vai acabar a luta Baiano luta também Vem trazendo bola A equipe do Porto Tem que pegar essa bola No contra-gol Para ver o que sai Aí o Bruno Na esquerda Com o zagueiro Igor Internacional vence o jogo Meia dúzia a zero Falta Falta marcada É falta para a equipe Do Porto Falta em cima do Charley Camisa número 11 Antônio Armino Você não está enganado A maior goleada do campeonato Do primeiro turno Até aqui 7 a 1 Concórdia Concórdia Em cima do Porto Exatamente Se o Inter fizesse 7 a 0 Daí sim é a maior goleada Porque daí não tomou gol Lá vem o Internacional Tony Já meteu lá na frente Daí o Bacabal Arrumou o Bacabal Baiano estava muito Muito adiantado A bola volta Pela meia esquerda Daí o Marcelo Kilder Internacional chegando E aí enfiada Para quem Para ninguém Apenas para a saída Do Douglas Pega tranquilo O goleiro do Porto Tempo de jogo 25 agora Etapa final Internacional Meia dúzia a zero Em cima do time Lá do norte do estado Um abraço Para o Rodrigão Brasão merece É talento e vontade Pura Alex Marafigo Brasão é Red Gol Lucas Miller O Inter está igual A Alemanha Ricardo Dale Brasão Pessoal participando Do futebol Da imagem TV Deste domingo Segunda rodada Do Primeira rodada Olha o gol Do Porto É gol Do Porto Gol marcado Pelo Tudo É isso Ele mesmo Pessoal aplaude 25 Gol do Porto Porto diminui 6 para o Internacional 1 para o Porto Aqui do Tio Vida Onaco É aquela famosa Conchilada 6 a 0 Está muito fácil Mas não pode se descuidar Porque gols É muito importante Nesta reta final Nesta reta do campeonato Na verdade O Armindo O Baiano Que entrou agora Vale lembrar Que jogou no ano passado Seis partidas Pelo Criciúma No Campeonato Brasileiro Está certo Já jogou no Roma Aí o pessoal está dizendo Mas o que está fazendo Ele se machucou No Criciúma E estava parado E está aqui tentando Se recuperar Mas é bom o jogador Ele já tinha Ele tinha já Desistido do futebol Exatamente E nós olhamos Na cabeça dele Não vamos continuar E por isso que ele deu Aquela famosa engordadinha Estava parado Mas vale a pena Tentar recuperar Um jogador Que já teve No Criciúma É por que não O Porto portanto Diminuiu Com o gol marcado Pelo Dudu Camisa número 10 E aí vem de novo O Porto A bola com o Igor Chega o Igor Bateu em cima do Prindis Escanteio O Badeiro Pablo Está tomando o quarto gol Internacional Está tomando o quarto gol No campeonato O Concordia Tomou 5 Não É Concordia Tomou 5 gols Internacional Tomou 4 gols Inter 4 gols Concordia 5 A defesa Menos vazadas Na competição Aí tiro de meta Para o Pablo Tempo de jogo 26 Você está na imagem A gente vê O seu canal Na internet Aí o Internacional Emerson Dantas Mete o jogo Aqui para o zagueiro Plínio Internacional Malobrando Plínio Plínio entregando Para Chipote Recebe o Chipote O Chipote Toca mais adiante Christian Recebe Christian Falta em cima dele Falta marcada Aqui do lado direito Campo de ataque No Internacional Falta em cima Do Camisa 18 Christian Já vai Embaindo na praia Já se movimenta O Valdo Bacabal A bola fica com o Chipote Para o Bacabal De primeira Está aí o Internacional Christian Faz o giro Vai Christian Prendeu Christian Dominou Carregou Bola vem na ponta direita Para o Tony Antecipa-se bem ali O Camisa 13 Guri tira Aperta o Internacional Bola saiu É do Internacional Último toque Foi do Sabiá Camisa 8 Tony na cobrança 27 Agora na etapa final Internacional Meia dúzia Um para o Porto Muito obrigado Para você Que está ligado Na imagem TV Falta Falta em cima Do Camisa 19 O Valdo Bacabal Tony vai para a cobrança Está lá na área O Christian O Baiano também O Bacabal vai se encaminhando Internacional Ganha o jogo De 6 a 1 O Tony vai para a cobrança Desta falta aí Observe que é um escanteio aberto Voltou atrás Chipote Meteu de primeira Pela liga de fundo Apenas tiro de meta Apenas tiro de meta Para o goleiro Douglas Do time do Porto Fala do jogo A Inaco Agora estamos com 28 e meio Na verdade Agora virou uma festa Né Antônio Armindo O professor Nazareno Promoveu Algumas alterações Jogadores que não estavam Atuando Que é o caso Do próprio Baiano E deu uma certa aliviada Desacelerou um pouco O Internacional Até porque o placar Já está bem elástico Mas precisa Precisa agredir mais E fazer mais gols Por que que não Depois do final Isso pode mudar Pode chegar no final Do retorno Um golzinho Pode colocar o Internacional Com mais um ponto No quadrangular final Porque um gol decide Muita coisa Né Numa competição Desta forma Que é onde gols Valem Então vale uma melhor Colocação no campeonato Agora independente disso O técnico Nazareno Está correto também Né O placar elástico Tem que dar oportunidade Para quem não jogou Ainda Que é o caso do Baiano Enfim Vamos lá E aqui vem o Igor Lá pela ponta canhota Olha o drible da vaca Palinho Chega atento Na cobertura Palinho Givete por Tony Tony devolve Para a pilha Prepara a descarregada Solta pelo alto Lá no campo de ataque Vem do atalho Tira de cabeça Mateus Com dificuldade Mateus Entregada ali Para o Sérgio E aí a devolução Foi muito mal Para o Bruninho Camisa 16 Lateral para o Internacional Tony se apresenta Para a cobrança Placar de 6 Para o Inter 1 Para o Porto 20 e 30 minutos Marcelo Kilder Fica a bola Com o time do Internacional E aí o Tony Internacional Vai ganhando o jogo E vai fazendo Uma boa apresentação Baiano no peito Arrumou o Baiano Na esquerda Agora onde está colocado O Guilherme Não deu certo A devolução de bola Do Emerson Dantes Ele corre A falta é marcada Para o time do Porto Neste segundo tempo 31 agora Um abraço Para o Cauê E Luciano Dizendo que o Figueirense Vira o jogo Vira para cima do Inter Tem que ver Tem que ver Pessoal Buscar aqui Aqui embaixo Vamos ver Como é que está o jogo Do Figueira Lá com o Internacional Esse pessoal Informa aqui Para a gente Trazer aqui embaixo Aqui Olha o Porto Chegando Pablo 3 a 2 Para o Figueirense É Armindo 3 a 2 3 a 2 3 a 2 3 a 2 3 a 2 Para o Figueirense 3 a 2 Para o Figueirense Aqui a gente não perde Um lance Figueirense está em uma fase É Marcelo Fux Para mim Um dos melhores treinadores Hoje Tirou o Figueirense Lá da Situação caótica Sensacional Esta ascensão Do Figueirense É Vanderlei Luxemburgo No Flamengo Argel Fux Do Figueira São esses técnicos É o Argel Aquele que já treinou Vários times aqui Santa Catarina Criciúma Joinville Livrou o Criciúma Do rebaixamento Exatamente E ele foi zagueiro Do Internacional Durante muito tempo Olha o Inter Lá vem o Internacional Prínio Arrancou o contudo Para acabar Tentou virar Chegou no atalho Chegando bem Por ali Lutou A bola acaba sendo Jogada para a esquerda Volta a bola ali com o Igor Esse aí é o Matheus Número 10 da bola O Dudu Eu recordo Rafael 6 a 1 Ganha o Internacional 32 agora A bola foi jogada Para o Alan Bem de frente Ali chegando O Dudu Derrubado É falta Foi puxado O jogador Era o camisa Número 5 O Rafael É falta Não era o número 5 ou 9 Aqui está difícil Número 5 mesmo O Rafael foi derrubado Número 5 Exatamente Só que foi puxado Por trás O hábito Deixou barato Era cartãozinho Eu acho que nesse jogo Ninguém recebeu o amarelo Alguém recebeu Acho que ninguém Eu não tenho essa confiança Eu pelo menos Eu não vi Eu também não vi Eu acho que não tivemos Nenhum cartão amarelo Acho que não tivemos Nenhum cartão amarelo O menino do Porto Foi caído lá no ataque 33 agora Segundo tempo Internacional ganha o jogo De 6 a 1 Também depois das alterações Depois da entrada do Baiano E do Bacabal O time Aí não reagiu mais De fora O Arbendo O Arbendo Acompanhou ali o Pablo Diga Confirma sim Ninguém tomou cartão amarelo No jogo Que jogo Sendo bem administrado Pelo Edson da Silva Que apita Nesta série B O seu terceiro jogo Do Internacional O Edson da Silva Ele já apitou Com este 5 jogos Nesta série B Apitou O Ercílio Luz 0 Bolímenal 0 Guarani 0 Internacional 2 Canoinhas 3 Ercílio Luz 2 Aliás Canoinhas 1 Ercílio 2 Ercílio 0 Internacional 1 E esse de hoje Aqui Internacional Por enquanto Meia dúzia 1 para o Porto 33 Segundo tempo Falta Falta do Tony Já foi cobrado ali Pelo Igor Camisa 11 Mexe na bola O Charlie Aí o zagueiro Matheus Empurra lá na direita Esse aí é o Sérgio Você está na imagem TV O seu canal na web Bala comprida Sobe Vitor Hugo E corta Cabeça para lá Cabeça para cá Melhor para a equipe do Porto Plênio Está sozinho Plênio Bom a bola Lá para a subida Do jogador Internacional Me parece Marcelo Kilder Número 19 Volta o Internacional A bola foi jogada Ali com o Dantas Para o Tony De novo O Emerson Dantas Camisa Número 7 Placar do I6 A1 Vai Trocando o passe Do time do Internacional Vitor Hugo O Marcelo Kilder Está aí o Chipote Vai voltar a bola Aqui com o Plênio Não Vamos ver o que ele vai fazer Tony Internacional Mas o gol Campo de ataque Metida para quem Sai do gol Douglas E pega Era para o Christian Aquele Baiano É grandalhão É Tem estatura de centroavante É questão de ritmo de jogo Estava parado Por isso que eu concordo Com essa situação Que o técnico nazareno Promoveu a entrada do atleta Porque tem currículo 36 Internacional ganha o jogo De 6 a 0 6 para o Internacional 1 para o Porto O gol do Porto Foi marcado pelo Dudu Olha aí Olha aqui Boa bola do Baiano Entregando pelo lado esquerdo Ah rapaz Não entendeu O jogador do Inter Cuchilou por ali O Valdo Pacabal A bola fica com o Igor Prende o camisa 3 Vem carregando ali o Rafael Mais atrás Entregando para o Matheus Matheus para o Igor Internacional 6 A 1 Tempo de jogo 36 e meia Etapa final Acredito que um pouco Mais de mil pessoas Aqui do Tio Vida Alguns torcedores Já indo embora Ah sim 6 a 0 Internacional também Não dá sinal De que fará O sétimo Puxou bastante Freio de mão Falta marcada Para a equipe do Porto 37 Agora o segundo tempo Enaco Internacional 6 a 1 Tempo de jogo Na etapa final 37 Lá em Floripa Então o Figueirense Está ganhando O jogo é em Porto Alegre Jogo é em Porto Alegre Vitória do Figueirense Por enquanto 3 a 2 3 a 2 E deve estar no final Lá né Ah começou Aí 6 e meia Aí o Matheus Ah Colocou na direita Para fazer a defesa Galera vai nos informando Aqui Nas mensagens Guilherme Obrigado Claudemir O pessoal pode nos informar Aqui o resultado Do jogo do Figueirense Lateral Tony Para a comprensa Aqui no campo de ataque Ah Mas o que que fez ali O glorioso Cristiano Se liga Cristiano Tem que aproveitar A oportunidade Que o professor Está dando né Antônio Armando E aqui Essa é a chance né Essa é a chance né Entra na boa O time ganhando Não pode inventar Faz o simples É Sem problema Agora não pode Não pode vacilar Não Respeitar o adversário Mesmo com 6 a 1 né É Tem que jogar Para fazer mais né Emerson Dantas Bola volta aqui com o Tony Internacional Ganha o jogo Voltou o Cristiano Bola vem aqui na direita Bola vem aqui na direita Bacabal lutou Chegou a zaga Tirou Bola sobra com o Igor Camisa 3 Está aí o Alan Sofre a falta ali do Tony Ele mesmo cobra Já empurra a bola Onde está colocado O Rafael Lá na direita Para subir o Sérgio Lá vem o Porto Na língua de fundo Vem um cruzamento No segundo O Paulo vai passando Por todo mundo Vai correr aqui o menino O camisa número 7 Alan pega a bola E aí perde para o Plínio Aí ele está num cansaço danado Jogando no ataque o tempo todo Correndo feito doido Aí não há quem aguente E o Matheus toma a bola Prendeu ali o Thiardo Já virou na direita Olha o Sérgio aí Passou Vem por dentro O Bruninha roubou Chega bem por lá O Guilherme 39 e meio Volta a bola com a equipe do Porto A bola com o Matheus Matheus para o Thiardley Empurrou na direita A bola vem com o Sérgio Levantando a grande área De cabeça Tira o capitão Vitor Hugo Guilherme manda para o alto Manda para a intermediária Pressãozinha do Porto aqui Aos 40 Pablo Cessão da Imagem TV Próximo domingo Internacional joga Em Canoinhas No Ditão Contra o Canoinhas Provavelmente o jogo As 15 e 30 Da No Ditão Canoinhas foi o único time Que ganhou no Internacional E ganhou aqui em Laje Não é mole não Fez 1 a 0 aqui É a vingança E ainda perdeu um pênalti Verdade Vingança É vingança Está aí o camisa 8 Marcelo Kilder Já jogou a bola Atenção Perigo Internação Vai fazer o gol Sozinho Rapaz Era o Cristiano É mas dava até dava para ele ter calma aqui né Já tinha se livrado da marcação Espera chegar o companheiro Mas não dá para Entrou agora no jogo Está tentando mostrar o seu futebol Enfim Está aí o Internacional Perto de fazer o sétimo gol Saindo público e renda Já já a informação Em primeira mão para você Ligado na Imagem TV Aqui para nós Não mandaram nada até agora Perguntei para a galera Vamos ver se a gente acertou aqui né Eu falei 1.200 1.200 Falei em torno de mil pessoas por aí Vamos ver o que deu Então ficamos no Acertamos os dois viu Naco É É Falei em torno de 1.100 pessoas né 1.127 Olha cheguei perto hein 1.127 pagantes para 19.620 de renda Será que a polícia militar não quer contratar nós aí Porque a gente só olha assim Já vai mais ou menos quantas pessoas tem né 1.127 pagantes 1.127 Aqui deu uma travada aí Olha o tempo Tempo do jogo Olha a grana 42 19.620 19.620 42 Destaque do jogo Na tua opinião Naco Eu na verdade O destaque do jogo Para mim mais uma vez Eu fico com o brasão Com o brasão Além de fazer o gol Né Se pudesse escolher dois Eu colocaria também o Ale Menezes nessa Olha aí ó Olha o Internacional E agora vai Nossa Não deu certo Olha aí Cristiano quase marca Não, não era nem o Cristiano Era o Valdo Bacabal hein Exatamente E seria o primeiro gol dele Com a camisa do Internacional O goleiro ficou esperto no lance agora né É Uma lambança na verdade O Valdo Bacabal é o quinto gol dele É o quinto jogo dele com a camisa do Internacional né Mas que lambança da zaga da equipe do Porto agora né O goleiro teve que fazer um milagre aqui agora Bola pra área Então você destaca o glorioso O brasão O brasão Por duas situações Por três situações Primeiro que foi um guerreiro como sempre Eu gostei Eu gostei mais Foi hoje Foi do Marcelo Kilder É mas só que o detalhe é o seguinte O cara fez dois gols E deu passe pra outro Bandeira Subiu aqui Subiu a flanela Impedimento marcado do ataque do Internacional Só que o brasão tem o seguinte Além de fazer o gol Né É o artilheiro nato É Como sempre vibrando Correndo Batalhando Agora Aí aquela Aquele lance lá Que aquela bola no primeiro tempo Deveria ter entrado no finalzinho do primeiro tempo Ali valeu o ingresso né Ah sim A cada bicicleta né Exatamente É verdade Internacional ganha o jogo de 6 a 1 E Domingo vai pra Canoinhas Pra enfrentar o Canoinhas Depois ele recebe aqui o Guarani Depalhosa Jogo contra o Guarani Na terceira rodada Está marcado para quarta-feira Quarta-feira 20 e 30 Aqui no Tio Vida A próxima quarta-feira Quarta-feira no dia Dezessete de setembro Dezessete de setembro É Contra o Guarani aqui Esse é um jogo que teria que ser num domingo à tarde hein Armindo Olha Mas é que o Guarani tá na série D né Pois é Mas seria um público pra mais de três mil pessoas né É Quarenta e quatro Eu acho que o glorioso Árbitro da partida O nosso Edson da Silva não deverá acrescentar Nenhum minuto Vai o Tony Chipote Joga pelo alto Internacional chega Com o Tony Arrumou Bateu não Liga de fundo E terminou Termina 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 Terminou Seis para o Internacional Um para o Porto E o Internacional sai aplaudido Marco fica à vontade Trazendo tudo que você puder de informação A palavra do Nazareno Dos jogadores Nessa vitória Colorado Seis a um Sobre o Porto Aqui No Teu Vida Vai dar na call Tá certo Antônio Armindo Tá aí os jogadores do Internacional Cumprimentando A equipe do Porto Vale se lembrar que né Já perderam o jogo Mas não deram um pontapé Não fizeram Uma jogada desleal E é isso que a gente quer ver No futebol E é isso que a gente quer ver No esporte né Deixa eu só Vamos ouvir na verdade Aqui o Marcelo Dessa vitória Para poder dar um bom Pontapé inicial Porque a gente sabe O quanto que é importante Mais um ponto No quadrangular final É você foi muito vaiado No dia do pênalti E hoje aplaudido pelos gols Não sim Isso é uma coisa normal Que o torcedor não entende É Porque pediram Um brasão para o Batião bater Mas eu treino todo dia O melhor aproveitamento é meu Tanto que o grupo todo Todos tiveram a confiança em mim Mas eu estou aqui Para assumir minha responsabilidade Eu peguei a bola Bati Perdi Se tiver outra Eu vou bater de novo Não tem isso Olha aí Você viu né O desabafo do Marcelo Um dos destaques do Internacional Mais uma vez Né Grande jogador Deixa eu Deixa eu conversar aqui Deixa eu chegar aqui Né Com a galera O pessoal também Não dá nem tempo aqui Né Antônio Armindo É complicado O pessoal já vai direto Para os venciários E é complicado Vamos ter que ouvir aqui O professor Nazareno É o único Né Que está por aqui também É Para ver o que ele Se ele gostou Né Do que viu O que não viu Não é certo Grande professor Nazareno Deixa o Emerson Né Vamos ouvir o Emerson Enquanto o professor Ali concede entrevista Emerson Primeiro O Internacional Hoje fez uma partida Tranquila Um jogo Onde todos os gols Segundo turno Segundo turno Segundo turno Começou hoje E o Internacional Já líder Do campeonato Do retorno Com certeza Começamos assim No primeiro turno E estamos se mantendo Assim no segundo turno E é isso É não deixar cair Porque Querendo ou não A torcida São parcional Se nós vim Do resultado ruim O que nós fez Atrás Eles não vão lembrar Então a gente tem Que colocar nosso pé no chão Só jogador experiente Aqui E saber que nós Não conquistamos nada Porém nós estamos No quadrango final Mas ainda não Conquistamos nosso objetivo final Que é estar na primeira divisão Tá certo Tá certo Nazareno Nazareno Rapidinho aqui Nazareno Rapidinho aqui Nazareno O detalhe é o seguinte O Internacional Hoje fez seis gols De bola trabalhada De bola de treinamento Que a gente comentava Durante as transmissões E alguns gols Inclusive Me parece que os jogadores Do meio campo A frente Estavam jogando Há muito tempo Junto É isso que você procura Procura no time Durante essa semana Pra não acontecer O que aconteceu Contra o Caçadorense Bolas alçadas na área E hoje O passe veio E os gols saíram Ao natural Né Nazareno É que Nós enfrentamos Adversário diferente Se avalia uma coisa Mas não se vê a outra Então tem que ver O Caçadorense Veio aqui Motivada Por um incentivo extra Pra não perder A partir do momento Que ela vem pra não perder Ela já entrou Começou o jogo Dentro do que ela queria Jogou com a linha de zaga Em cima da risca da área E não saiu nunca Daquilo ali No final Quando nós nos expusemos Totalmente É que eles foram lá Tiveram uma chance ou outra O Porto Eu falei pra eles O Porto tá começando A competição Não vai se trancar O Porto não vai se fechar O Porto vai sair Pra jogar Então nós vamos ter espaço Pra tocar Vamos ter espaço Pra trabalhar a bola Se pegar o Caçadorense De novo fechado Se pegar o Canoinhas Fechado Vai ter dificuldade Com dois centravantes de área Vai ter que botar bola na área É jogo É futebol Botar bola na área também Quem acha que é diferente Porque não avalia as coisas Da maneira como ocorreu Eu quero que todos venham aqui Enfrentar a gente E jogar Como o Porto veio O Tubarão veio aqui Tá no G4 Veio pra jogar E nós ganhamos de 4 O Camboriú veio pra jogar Nós ganhamos de 2 Nós passamos trabalho Com quem não veio pra jogar Com quem veio pra marcar A única derrota do Internacional Até aqui foi pro Canoinhas E domingo ter esse compromisso Sim Foi uma equipe que eu acredito Que na casa deles Vão ter uma postura diferente Da que tiveram aqui Extremamente fechado Marcando Então acho que vai possibilitar Também a gente jogar Tá certo Obrigado Nazareno Agradeço Grande Nazareno Tá aí o professor Nazareno Que hoje Realmente a equipe do Internacional Convenceu o torcedor Um bom passe de bola 6 gols maravilhosos Claro que cabia mais Mas o torcedor nunca fica contente Tá certo Antônio Armindo E com isso eu fecho a conta aqui Do gramado Com esta vitória esmagadora Do Internacional Frente ao Porto Por 6 a 1 Muito bem Meu caro Naco.com Naco.com Conversar com o Zé Melo Pegar a palavra A palavra balizada Do nosso Zé Melo O Zé Melo Passar régua pra gente aqui E falar como é que ele viu O Zé Melo Essa vitória do Internacional 6 a 1 Dia do Porto Nazareno disse Você ouviu Na entrevista coletiva Que time que vem pra jogar Vai tomar mesmo E o Porto tomou de 6 a 1 Gostou do time Zé Melo Como é que você viu o jogo 6 a 1 É um jogo Antônio Armindo Que na realidade Ele tem que ser jogado De uma forma Respeitando o adversário Mas buscando o entendimento De golear Porque se tornou um jogo treino Porque o Porto Tecnicamente É inferior ao Internacional Gostei O resultado muito bom No primeiro tempo Do Internacional Envolveu Teve um envolvimento Muito bom E o Inter no caminho Agora cabe no Zé Melo Num jogo que Aí é complicado Canoinhas O único time que venceu O Inter no primeiro turno Dentro de casa Com certeza Vai dificultar o máximo E essa goleada Ela traz confiança E acima de tudo Ela traz pra dentro do grupo Aquele ambiente bom Do próximo jogo De você ter goleado A equipe do Porto Então o Internacional Fez por merecer E mais do que nunca Mostrou que realmente O Internacional Tá sobrando Então Venceu hoje E convenceu Com certeza Apesar do Porto Tecnicamente Ser Inferior Aos demais É aquilo que eu sempre falo Não pode Um time como o do Internacional Poderia no primeiro turno Ter sido campeão Com folga Não aconteceu Buscar o segundo turno Porque também O Nazareno Ele com certeza Vai usar Os jogadores Que não atuaram Pra ele ter Uma avaliação exata E daquilo que ele Precisa trazer Obrigado Zé Melo Isaías Diretor de futebol Internacional Tá aqui também Gostou do jogo Gostou do jogo Da vitória E do futebol Com o Inter Jogões É isso É dentro De um contexto Acho que a equipe Manteve altos e baixos Dentro do jogo O resultado Claro que foi bom Foi ótimo Mas A gente sabe Que tem muita coisa Pra melhorar O professor Nazareno Utilizou aí do jogo Principalmente no segundo tempo Fazer umas experiências Jogadores que Tem um jogo Tanto de lateral esquerdo Como é que ele Como é que ele Como é que ele Viu Como é que ele Viu Esta vitória Do Internacional Né Ele tá comentando Ali né Ele tá comentando Ali Ô Reginaldo Uma palavrinha Do nosso Reginaldo Reine Tudo bem Reginaldo Tudo bem Até que enfim Venceu com benção Graças a Deus Uma boa vitória Do Internacional Por 6x1 A torcida aí Saiu feliz aqui Os mil pagantes Que estiveram hoje Aqui no No Vidal Ramos Júnior 1127 É coisa linda E o Internacional Buscou essa vitória E teria que vencer Porque é um time fraco Então tem que mostrar Que o Internacional Não tá morto Porque ganhou O primeiro turno Não quer dizer Que o Internacional Viria hoje aqui Mais tranquilo E hoje veio Mostrou que queria vitória E que vai brigar Também pelo segundo turno E a diferença foi Que a bola hoje Foi jogada no chão Sim claro E os jogadores ali Os laterais apoiaram bem O jogador Guilherme Muito bem na partida E o camisa 10 O Wildemar Apareceu no jogo E aí sim Fez dois gols E participou da partida E foi o craque da Band Da Band foi o jogador Guilherme Não desculpe Foi o Marcelo Kilder Ah o mesmo nosso ali Camisa número 8 Os dois gols E participou bem na partida Obrigado Reginaldo Obrigado você Armindo Para vocês todos Obrigado pelo carinho Ok eu ia falar aqui Com o Tio Nandas Mas o Tio Nandas Está no comentário Vamos conversar um pouquinho Com o Tio Nandas também A gente vai fechar aqui E depois pegar lá O Kiko Ranzolim Só para saber A opinião dos nossos comentaristas As pessoas que são As responsáveis Pela formação de opinião As pessoas que trazem As suas opiniões Sobre o nosso futebol O Tio Nandas Está fazendo Uma participaçãozinha Ali na emissora dele Vamos ver se a gente consegue Consegue trazer aqui O Kiko Ranzolim Para que ele passe a régua também Sobre esta atuação Do Internacional Falando que nem mais Que não tem nenhum preconceito Contra ali o emissora Somos todos amigos Vamos falar com Com o Kiko Para passar a régua Para passar a régua Kiko Seisão Jogou Venceu Convenceu Venceu Convenceu Sobrou jogo Em especial no segundo tempo Com 20 minutos Tinha feito o dobro Do que tinha feito no primeiro tempo Ou seja O Internacional Deu o ritmo que quis Para o jogo A hora que quis Antônio Armindo E eu vejo no Internacional Uma equipe muito qualificada Não só os 11 titulares Mas tem uma opção de banco Tem um plantel muito bom A diretoria muito experiente E eu tenho certeza Que o Internacional Caminha a passos largos Para a conquista Da vaga Para a divisão de elite De 2015 É um grande time Foi muito bem montado Parabéns à diretoria Parabéns à comissão técnica E a todos os atletas E a gente espera Que a torcida compareça Com mais força Aqui para prestigiar o Internacional E auxiliá-lo Precisa do apoio de todos Vem recebendo Mas precisa de mais apoio ainda Beleza Obrigado Kiko Está aí o professor Encerrando a sua transmissão Esportes na rua Aristiliano Ramos Esta é sua vida Esta é sua marca Se creia de gente Que coopera Cresce Um grande abraço Ao pessoal também Da TV Imagem Meu amigo Antônio Armindo Sempre com coberturas Brilhantes do nosso Colorado do povo Um grande abraço a todos Dá um alô Para o pessoal da Guri Juntamente com a Imagem TV Antônio Armindo Vamos fazer aqui A dupla de microfones Guri e Imagem TV Eu queria saber O seu discurso amanhã Professor Diante de 6 a 1 aqui Mas um time morto Esse aí foi pouco Isso aí tinha que ser No mínimo os 9 O brasão sumiu O time já não fez mais nada É um cordeteiro Aí Marcelinho Gostou do jogo Show de bola O Internacional Jogou muito bem Agora a equipe do Porto Ficou devendo Mais uma equipe Que na quarta-feira Foi a cidade de Tubarão E no domingo Vem a cidade de Lages Então é bem Muito complicado Um abraço Marcelinho Abraço Domingo é Canoinhas Bom Tio Nana vai demorar lá O Mílio Nós vamos então Fechando o nosso trabalho Por aqui Já ouvimos os nossos Colegas As outras emissoras Mostrando que Na imagem TV Não tem Nenhuma intriga Todo mundo Está com todo mundo E cada emissora Nós Também Colocamos O microfone À disposição Para que pudesse Fazer a sua avaliação final Sobre a vitória do Internacional Vitória de 6 a 1 sobre o Porto Uma vitória Convincente Do time do técnico Nazareno Silva Grande abraço A todos Muito obrigado Pela Sua audiência Por você estar conectado Com a gente E amanhã 9 da noite Tem o Bate-Bal na Rede Grande abraço Moçada Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau